Oi, gente! Uhul! A gente tá muito animada! Muito, gente! Como vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo, tudo mara. Vou começar o vídeo igual eu sempre começo. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like. Inclusive, tem também aqui na descrição o link dos nossos outros canais. Canal de cortes, canal de melhores momentos, canal de shorts. Tem vários outros canais que a gente posta muito conteúdo, então já se inscreve lá também. E lembrando que também temos outros quadros dentro aqui do Pod, além do Ao Vivo aqui comigo e com a Bu. Tem toda segunda-feira, Lucas Rangel com Pode Entrar. E toda sexta-feira, Materne Delas comigo e com a Viih Tube. Então já se inscreve pra você não perder, tá? E vem aí a terceira temporada, amiga? O quê? Do Materne Delas? Ah, se Deus quiser, né? Vem, se Deus quiser! Sim, ele quer! É! Gente, também tem as nossas redes sociais, começando pelo Twitter, que é Poddelas Podcast. E a hashtag é Raissa Book. É! Raissa Book no Poddelas. Mande suas perguntinhas, seus elogios. Vamos subir essa hashtag, tá? E outras redes sociais como TikTok, Poddelas, Instagram, Poddelas também. Tá? Lembrando que todo domingo sai a agenda nova da semana. E a gente também enche vocês de muito conteúdo nos cortes, tá? Nas nossas redes. Então fiquem ligadinhos aí, tá? E agora, bora apresentar a nossa mamãe. Ela é tiktoker, ela é influenciadora, ela é empresária, a mais nova empresária de beleza. E tudo isso com 22 anos. Desse país. Maravilhosa. Com vocês, Raissa Book! E aí, Clé? É pra mim, né? Que eu olho. Olha de milhões. Adorei a apresentação, hein? Você gostou? Gostei. Só faltou o crente. Ah, é verdade. Ah, mas isso assim, né? Mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Como você tá? Eu tô bem. Tá bem? Eu tô super animada aqui em São Paulo. Mas sexta-feira eu já vou embora. Você veio quando? Sexta-feira. Passou uma semana, assim. E deu pra aproveitar bem, assim? Deu. Deu. Ainda tô aproveitando. Eu quero ir na 25. Eu tô animada mesmo na 25. E tem umas coisas que eu ainda quero conhecer. Alguns shoppings que falam muito do Morumbi, né? Que é bom. Nossa, o Morumbi, amor. Tem todas as lojas, né, Mara, esse shopping? Tudo. Pois é, eu tenho aqui porque estão falando de uma loja de... Eu não vou nem falar a marca porque não tá nem patrocinando. Mas é do quê? De quê? De KitKat. É porque tem uma amiga minha que ela ama o de Goiaba. O KitKat de Goiaba. Ela disse que eu preciso levar pra ela. Calma, existe? Ela disse que existe. Como que? Nessa loja do Morumbi? Nessa loja do Morumbi. Onde que vai o Goiaba? Acho que é o recheio. Acho que é dentro. Ela disse que é ótimo. Deve ser péssimo. Mas ela ama. Mas assim, eu super amo o KitKat também. Não sabia que tinha loja do próprio KitKat lá. Eu também não. E é porque você mora aqui. Já foi no zoológico? No aquário? Já. Já. Foi levar a Bia. Ah, é? Faz muito tempo que eu não vou. Muito tempo, né? Você foi? Fui. No aquário também. Você foi no aquário? Já. Faz tempo também. Tem o urso polar. Muito doido. Gente, você tá fazendo ator real. Tô fazendo. Seus guias tão ótimos. É, tô fazendo total, assim. Não vim com agências de viagem. Vim dependente, assim. Eu ia te perguntar isso. Você que organizou antes de vir, ou você chegou e falou, tá, o que que eu vou fazer? Eu já tava tudo certinho, planilhado, assim. Não. Foi a namorada da minha cunhada, que ela fez o bicho pra mim, o roteiro. Eu disse, cria aí, que eu não vou pagar a agência, não. Ela é daqui? Ela é de Fortaleza. Ah, e ela já veio? Só que ela já veio. Tipo, já conheceu. Aí ela montou. Massa, assim. Eu quero ir lá no Hopi Hari, é que fala? Hopi Hari. Só que é longe, né? É. Ah, e tem um outro que abriu. Acho que é a Animalia. Eu acho que foi o que o menino viu. O Natan. Que é novo lá. Tem que ir no Outlet também. Tem o Outlet lá, né? Tem o Outlet perto. Ah, já dá pra você ir fazer tudo. É, dá pra fazer tudo. Vai hoje, então. Sai daqui, vai. Tá louca o trânsito, amiga? Uai, mas é aqui do lado. Do lado? Daqui? O Outlet, que é o Catarina. É esse? É o Catarina, é. É, é aqui perto. Dá uns 30km. Ai. É bem pertinho daqui mesmo. É só uma... 30km? É, aqui é assim, amor. Tudo é assim. Uma hora daqui. Ai, uma horinha daqui, uma horinha e meia. É rapidinho. É rapidinho. Eu disse, me vi uma hora e meia lá de Fortaleza. Você sai do Ceará. Você é quase sai do Ceará. Pois é. Mas não é pequeno, não. Fortaleza é grande. Mas aqui é muito, muito grande. Trânsito, muita ruazinha. Hoje você pegou trânsito pra chegar, né? Muito. Ainda bem que eu não vim dirigindo, porque eu ia me perder inteira. Porque tem muita via, muito desvio. Mas lá em Fortaleza... E aí, como é que vocês estão? Eu amo que a gente já é... Calma, mas lá em Fortaleza você dirige? Dirige... Não, eu tô tirando a carteira. Ai, tipo assim... Às vezes eu quero treinar, né? Mas dá ruim, né? Não pode treinar sem carteira. Assim, no... A rua. É só na autoescola? Só na autoescola. E autoescola é um saco. É. Eu odeio. Eu já... Eu já passei pra frente umas 300 vezes as aulas, porque eu não consigo terminar. Ah, então você já começou. Já, eu já passei na... Na... Na Teórica. Na Teórica. Só que eu não termino a prática. Eu tenho preguiça. Então, você tem que treinar na prática, viu? Desculpa te falar isso. Eu sei rodar pra todo canto. Mas eu não posso sem carteira, né? Eu ando pra todo canto. Aí... Mas assim, os primeiros dias foi caos, viu? Eu... Eu travessei o sinal vermelho. Não vi que tinha sinal. Que isso. Juro. Dei um murro no motorista. Que? E o motorista, meu filho, o que é isso? E o bichinho é crente. Ele, irmã! Em nome de Jesus! Aí o irmão, perdoe. Porque a gente tava na... Nas vias que não tinha sinal. Tipo assim, era preferencial. Aí ele dizia, a preferencial é sua. Aí eu passava, né? A preferencial é sua. Aí eu fui nessa de preferencial é minha. Eu não olhei pro... Pro negócio. Juro. Eu ia derrubar no motoqueiro. Você não passou. Você já... Então essa foi a primeira e a última. Foi. Aí eu tentei de novo. Mas é um saco. Porque você fica rodando, né? O mesmo canto, né? É. Aí eu não aguentava mais ver. Eu vim em minha igreja 500 vezes. Que é ali perto da minha igreja. Aí eu vim na minha igreja direto, direto. Eu disse, irmão, pelo amor de Deus, vamos ali pra... Austin Soares, que é uma avenida bem famosa lá de Fortaleza. Vamos ali pra avenida. Não, agora não. Só lá pro final das aulas. Aí você me quebra. Então ele não tava confiante em você, viu? É. Também travessei os nal vermelho, né? É difícil confiar. Ah, e aí ele freou e você... Não, ele freou. Porque ele tem um negocinho ali na parte dele. Ele freou de uma vez. Aí eu tomei um susto. Eu dei um tapão, assim. Aí depois ele me perdoou. Pediu desculpa, bichinho. Ficou assustado. Sim, porque é muito forte, né? Quando eles freiam. Foi pra frente. Eu lembrei de duas situações quando eu tirei a carta. A primeira foi que uma vez ele freou, assim, muito forte também. E quebrou o pedal. Meu Deus! Imagina como eu tava. Sim. Ele quebrou, ou seja, ele falou assim. Bom, agora eu preciso contar com você. Porque eu não tenho mais a minha parte que você precisa chegar na autoescola. Pra gente deixar o carro. Imagina minha perna tremia, gente. Porque eu fico nervosa, minha perna treme. Sim. Beleza. E outra situação que eu lembro, que eu sempre via e eu sempre quis fazer quando as pessoas iam passar valeta, sabe? O que é valeta? De rua, tipo... Aquele buraco, assim. Uma vala. Uma vala. Aí você passa e... Sim. Nunca vi isso. Ao invés de ser a lombada pra cima, é pra baixo. Ah, pra baixo. Não tem isso não, não. E aí eu sempre via as pessoas não indo reto, fazendo assim com o carro, sabe? Pra não raspar. Pra não raspar. E aí eu fiz isso, sem olhar pro lado, gente. Ah, meu Deus. Eu só escutei um... Buuuu! E eu... Ai, o cara, você tá louca, você tem que olhar. Eu falei assim, ah, eu pensei que era normal. Aí depois que eu comecei a entender que você tem que olhar. No caso, é normal com os carros um pouco rebaixados. Por isso que o povo faz isso, né? Agora o carro da escola era só ser reto. É só... É. É cruel. E a ré... E eu não gosto muito por causa do... Manual. Do câmbio. Que é manual, né? Aí quase não entra. É uma força menor que você tem que botar. Eu não tenho força no braço, mas eu sou fraguinha no braço, mulher. Aí o bicho não vai. Você bota, não vai. Aí teve um dia que eu saí de terceiro. O homem, meu Deus, minha filha, eu volto pra primeira. Eu disse, meu amigo, o carro não me ajuda. Meu, o carro... O freio... Você é malha a perna porque é duro. É. Eu vou levar um olhinho pra passar. Um olhinho. Um olhinho, um olhinho pra... Leva já o... Pega do cabelo. É. E passa lá. Fala, ó. Vou te ajudar. Eu devia ter trazido pra vocês, né? Eu já ganhei. A verdade! Bu, desculpa! Mas vai chegar a tua, juro. Lucas tem que mandar, viu? Senão nós vamos passar vergonha. Não, mas foi porque eu passei o endereço. Tá tudo certo. Ah, passei o endereço. Talvez você não tenha respondido. Não. Não chegou mais. Vamos ver. Nossa, mas o perfume é muito bom. É muito bom, né? Muito bom. O óleo também é maravilhoso. É o mesmo cheiro, assim. Porque eu sempre tive problema com chapinha, né? Aí eu queria uma coisa super cheirosa. Porque eu sempre passei chapinha, chapinha. Mas por quê? A chapinha deixa fedido? Não deixa pouco. Pura queimado. Ah, o cheiro de cabelo queimado. Queimado. E quando pega chuva, meu amigo, é cruel. Tá. Peraí. Você tem, então, uma linha de... Eu tenho uma linha de cosmético. Que a gente lançou o óleo, o perfume capilar e o hidratante. Tá. Aí eu fui colocando as minhas exigências do que eu não gostava nos outros produtos. Entendi. E aí eu dizia, não, eu quero óleo muito cheiroso. Que eu consiga ter o cabelo mesmo chapado com cheiro bom. E aí o perfume capilar que é maravilhoso. Que, tipo, tem o mesmo cheiro do cérebro. Que eu queria fazer esse combo. E o hidratante eu pedi pra que não fosse grudento. Que eu tenho agonia de coisa grudenta. Aí, tipo, ele seca... Ah, hidratante do corpo. Aí, tipo, ele seca e fica, tipo, perfeito. Assim, não parece que você passou. Só fica veludada, sabe? Não tem aquela... São esses três produtos. São esses três. E é o mesmo cheirinho, assim, né? O mesmo cheiro. E você pensa em aumentar a linha, assim, ou não? Penso. A gente vai. Em nome de Jesus, vem aí uma coisa muito forte. Quando que você lançou? Quanto foi que eu lancei? Três meses. Ah, é recente. É, faz pouco tempo. Olha aqui, sabe o que tá faltando? A toquinha. Vai de brinde pra tu não ver. Pois as pessoas recebem o clã. Eu mando pra todos. Eu mando pra todos a toquinha. Ah, quem compra, recebe a toquinha. Quem compra, recebe a toquinha. Mas você compra o kit ou você pode comprar separado? O combo. Você compra o combo, aí você ganha frete grátis. Aí, agora, você ganha mais um produto extra. E o brinde, que é a toca. Eu sou muito boa. Onde que dá pra comprar? No site. Qual que é o site? Bookcare.com.br Deixa aí na descrição. É Bookcare que escreve. Care. É que fala que? Care, C-A-R-G. É, o povo falou de mim. Que? Lá na Choquei. Tava falando do meu inglês. Meu, o povo é terrível. Que eu fiz a propaganda e estava na Choquei. Ai, Raíssa Book. Sabe aqueles negócios? Lança seus produtos. Aí, eu falo no Bookcare. Aí, todo mundo... Ai, engraçado. Ela fala no Bookcare. O povo queria que eu falasse... Fala aí, Bookcare. Bookcare? É. Bookcare. Não fala esse. Não dá, entendeu? Aí, eu falei Bookcare. Gente, Bookcare. Aí, todo mundo começou a comer essa conversa. Ai, gente. Que preguiça, né? Ah, mas nem liga, né? Eu não. Eu sou brasileira mesmo. Falo português. Não sei falar inglês. Já me esforcei. Não consigo. Só falo bye-bye. E lá na igreja, a filha da minha pastora, ela é fluente. Ela tem 12 anos. Ai. Ela é fluente. Assim, ela fala inglês, assim... Perfeito. Não, dá uma raiva, né? Essas crianças... Não, dá. Rápido, gente. Mas também, né? A mulher, a menina... Deve ter crescido. Escola bilingue. É. É a melhor coisa, acho, né? Eu já vou botar com a Bia também. Mas é importante. O Asher eu já vou colocar na natação, inclusive. Quanto tempo o Asher tá? Seis meses. Rápido. Passou muito rápido, né? Ele veio? Ele tá no hotel. Eu não trouxe ele, não. Por que não trouxe ele? É que depois daqui eu ia pra algum lugar, eu não trouxe ele. Mas ele é meu neném. Que coisinha. Ele tá lá com a babá. Eu arranjei outra babá, inclusive. Eu tava sem babá, né? Por que? Você tava sem? Foi. A outra babá teve que sair. Problema pessoal mesmo, assim, de família. Aí a gente ficou bem triste, assim, né? Mas aí deu certo. Aí arranjei outra agora. Foi indicação de uma pastora. Muito boa ela. Aí tá comigo, tá com a gente. E ela que veio pra cá, então? Foi. Ela que veio. Tem pouco tempo. Tem um mês. Então ele tem um mês de diferença do Caio? É! Um mês de diferença. É verdade. É bem pouco. Pouco. É todo mundo perto. A Lua, o Caio, o Asher. E o Dom também. Do Lipe. É verdade. É tudinho, pertinho, assim. Será que eles vão ser todos amigos? Eu acho que sim. Os novos influencers, gente. Eu acho. E eu queria tanto que a Viih Tube tivesse aqui, né? Será que ela tá em... Tá fora, né? Tá em Los Angeles. Chique, né? Ela falou pra mim, vou trabalhar. Mandei pra ela, Vitória, trabalhando com o quê? Que eu não vi uma publi aí. Ela tá é passeando. Ela tá é passeando. Ela tá é passeando. Ela tava em Beverly Hills, né? Olha de melhor. Ela disse, ah, look de Beverly Hills. Eu disse, ah, muito chata, né? É bom demais, né, viajando. Ah, deve ser, né? Deve pra fora que deve ser mesmo. Mas é caro que você aperte. Você já foi? É, você ainda não foi. Nunca saí do Brasil. Mas tem visto tudo? Você já fez assim? Não, só tenho passaporte. Não tenho visto. Tenho que tirar o visto, inclusive. É rapidinho. É, mas tem essa entrevista com a chatinha, né? Não. Eu é. E ela não. É boa. Tranquilo. Ela tá até assim, né? Tranquilo. Ah, tudo vai dar certo. Eu sou otimista, entendeu? É. Vai lá. Vai dar certo. E lá tem? Em Fortaleza tem? Pra fazer o visto? Não, só tem que ir pra Recife. Ah. Tem que ir pra Recife. Ah, pelo menos é perto. Eu acho que é Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, aqui, né? Ah, Porto Alegre também tem. Tem. Ah, bom. Show de bola. E olha aqui, me conta. Como é que tá a sua vida atualmente, assim, depois da loucura que foi começar com a internet? Loucura. Como é que tá tudo? Vamos começar, então, falando da sua vida antes da internet? Vamos. Você fala que você já trabalhou em um monte de lugar. Muito. O que você já fez? Conta. Já foi vendedora de tudo que você imaginar. Ah. Filtro de água. Já foi vendedora. Menino já foi vendedora de fazer empréstimo. Os velhinhos... Ela tem cara de ser boa vendedora, né? Tem. Eu era maravilhosa. Eu tinha uma empresa que eu trabalhava de fazer empréstimo. E aí, tipo, a gente sempre tinha que fazer o cliente levar mais, né? E eu era muito expert nisso. Tipo, ele pedia... Era por telefone? Não, era presencialmente. Aí ele fazia assim, ah, eu quero 5 mil. Aí eu tinha que entrar na cabeça do cara, tipo assim, pra você levar mais. Eles... Aí eu fazia assim, batia... Loucura, eu batia 500 mil por mês. E eu ganhava 40 reais de comissão. Juro por Deus. 0.000, 1%. Loucura assim. Tipo assim, aí meu pai ficava indignado, meu pai. Ai, isso aí desse emprego, não sei o quê, não tem nem comissão, você ganha pouco, não sei o quê. Ótima, raima, não tem o que fazer, porque eu ganhava um salário, o que vinha depois era.. Lucro, que é 1.300 por mês, né? E era com quantos anos você tinha? Ih, eu era novinha, tinha 18 anos. 18? Foi, você tem 22? 23. 23. Eu trabalhei na UPA também. Eu era massacrada na UPA. O que você fazia na UPA? Tipo assim, eu trabalhava no setor financeiro, né? Só que tem os clientes doidos, né? Tipo assim, os pacientes que vai pra subir você. Você não tem culpa. Cadê o médico? Minha senhora! Eu não sei, minha senhora. Eu estou aqui! Desde não sei o que, eu quero o médico agora. Não, não gosto com a fé, não. Eu quero o médico agora. E a gente não tem de onde arrancar o médico. Minha senhora, eu vou te arrumar o médico. Isso é só a sua pressão. Minha fé, eu quero o médico, eu não quero você! E você tentando ajudar, é louco. E não tendo a calma, né? Não, e às vezes dá um ódio, assim. A pessoa tá certa, boy. Mas nós não tem culpa, não, entendeu? Nós não temos culpa. Aí um dia desse, eu fui lá em Fortaleza, no hospital, né? Fui tomar coisa de ferro, que eu tô com anemia. Aí fui tomar não sei o que, com o meu médico. Aí eu entrei num silêncio, um pai, sabe? O hospital. Aí eu olhei assim pro doutor e disse assim. Aqui é chique, não tem ninguém xingando a recepcionista. Tipo assim. Só que é, Gal? Eu quero ser atendida agora! O povo lá é doidão. Dá azupa, assim, né? Ah, mas isso em todas, né? Mas dá raiva, né? Dá. Eu já fiz isso. Então, trabalhar... Meu pai também já fez. É porque a gente se estressa mesmo, né? É, geralmente a gente tá ou com dor ou com alguma coisa, né? Ou lutando por alguém, né? Que tá ali. Exatamente. Ou lutando por alguém. Mas é loucura. Aí já fui... Já trabalhei de várias coisas, assim. Com todo tipo de chefe que você imaginar. Machista. Aí eu trabalhei com chefe racista. Loucura. Aí eu sempre, assim, a dúzia de preco eu não durava. Porque eu tenho um espírito de rica desde sempre. Mas eu não era rica. E aí eu não aguentava levar desaforo pra casa. Entendeu? E sabe quando o chefe te dá uma esporra e tu tem que... Uhum. Engoli. Eu engolia. Eu tacava. Aí no outro dia eu era demitida. Que eu não segurava a minha língua. Eu sou assim. Qual que foi o que você bateu? Foi o machista. Tu soube dessa história? Eu vou te contar. Não, conta tudo. Foi. Eu bati nele. Mas não é que eu bati fisicamente. Eu joguei a cadeira nas pernas dele. Mas ele mereceu. Ah, gente. Ele passava o dia gritando, né? Batendo nas coisas. Mas era da onde? Qual a empresa? Era... Eu não vou falar. Mas era o quê? Mas era de venda? Tá. De venda. Aí a gente... Se a gente perdesse venda... Ele era doidão. Aí se a gente perdesse venda, ele ficava indignado. Eita. Ele não gritava comigo. Tá. Mas ele gritava com a esposa dele. Que eu trabalhava... Eu era a secretária dela. Trabalhava no mesmo escritório. Eu e ela. Então ele gritava muito, assim, a loucura. E eu não me metia, porque eu não queria apanhar. Aí ele... Mas ele nunca tinha batido na minha frente, né? Porque ela não revidava. Ele gritava e ela ficava calada. Eu ficava indignada, né? Teve um jeito até que eu perguntei a ela. Ela disse assim. Você não pensa em pegar o beco? Não, minha filha. Pegue o beco. E ela era de Goiânia. Ela, como assim? Pegar o beco? Meu filho, vai fora. Vai, vai, vai. Vai de volta pra sua Goiânia. Vai assim, bora. O que você quer aqui? Só o frente. Mulher, não sei o quê. Não sei. Ela conheceu ele pela internet. Loucura. Veio, aí se juntou lá com ele. Só tinha cinco meses e ele já gritava com ela como se tivesse anos, assim. Tipo, loucura. Dependência, né? Aí ele batia na mesa. E teve... Esse dia entrou a pandemia. E a gente teve que sair da empresa, que a gente trabalhava na empresa. E ir trabalhar home office. Só que como eu era a melhor vendedora dele, que eu sempre fui muito boa. Aí ele me chamou pra trabalhar na mansão dele. Ele tinha uma mansão imensa. no escritório com a esposa dele. E o resto dos funcionários ficaram todos de home office, né? Aí pensando no ódio. Eu ser chamada logo pra trabalhar e eu queria ficar em casa, né? Aí bem no início da pandemia. E a galera morrendo de covid. Loucura, loucura. E aí ela ligou pra um cara. E a gente vendia, tipo, produto relacionado à saúde. Ela ligou pra um cara e o cara tava com covid. O cara não conseguia nem falar. Aí ele dizia, não, minha senhora. Depois eu falo com você. Cansado mesmo. Um cansaço, ofegante. Aí ela, tudo bem e tal. Depois eu ligo pra você. Aí ele disse, por que que você desligou? Aí ela, não, cara. Eu tava com covid. Eu não ia conseguir vender. Aí ele alouqueceu. Aí que você tinha que vender meia boqueta de saúde. Aí começou batendo as coisas. Aí ela revidou a primeira vez na vida. Ela nunca tinha falado nada. Aí ela gritou com ele de volta. Aí eu disse, agora? Agora lascou. E eu? Eu no meio do fogo cruzado. Ela do lado dele, do outro e eu no meio. Eu disse, é agora. Eu vou sair daqui, não. Aí ela falou assim, você não grite comigo, não. Tô cansada. De saco cheio. Aí esse homem virou doido, né? O ego dele, né? Foi pra cima dela. Foi pra enforcar ela, né? Na verdade. Ele foi fazer assim. Ele já foi na mão. Aí eu só tinha uma cadeira e um sonho. Aí eu joguei a cadeira e as pernas nele. Aí ele bombeou, né? Ele caiu, assim. Não é que ele caiu. Ele só arriou. Aí as mãos dele bateu nos seios dela. Tipo, que ele ia fazer assim. Aí ele topou. Aí eu corri pra me esconder no banheiro. Parece história de filme. Eu liguei pra polícia. Eu disse, pelo amor, meu chefe vai me matar. Acabei de bater no meu chefe. Ele tá ali querendo bater na mulher dele. Ele vai me matar. Vem assim, bora. Deu o endereço. A polícia bateu. E eu ouvindo, mas eu trancada. Só que ele não veio atrás de mim. Tipo assim, atrás de nada. Ele ficou lá. Descutindo com ela. Glória a Deus. Ainda bem. Aí a polícia entrou. A polícia entrou. Ele abriu. Como se ele fosse a pessoa mais santa do mundo. Ele, oi, tudo bem? Educado. Virou outra pessoa, né? Aí o policial disse que tinha recebido uma denúncia. Aí eu saí do banheiro e disse, fui eu. Eu disse, fui eu. Esse homem é louco. Ele ia bater na esposa dele. Eu fui bater nele. Ele ia me matar. Aí ele disse, eu nem fui atrás de você. Como que eu ia me matar, minha filha? Eu nem corri atrás de você. E realmente, ele não tinha corrido, né? Aí eu me calei nessa hora. E o policial, eu quero entender o que tá acontecendo. Aí a mulher dele olhou pra minha cara e disse, essa menina é louca. Ah, não. Juro. Essa menina é louca. Eu já ia demitir ela essa semana, que ela veio inventando as coisas do meu marido. Que o meu marido nunca levantou a voz pra mim. Eu disse, mulher, tu é desgraçada, mulher. E a mulher eu fiquei com ódio. Eu disse, tu é desgraçada. Mas pode morrer aí, mulher. Vamos embora, que era só o meu dinheiro. Que era 250 que eu ganhava. 200 reais por semana. Por semana? Por dia? Por semana. Minha filha, desse gosto de dia, não. Por semana. E eu tinha que tirar minha passagem ainda, viu? E almoçava lá os berguedê lá, que eles faziam o sarapaté de gato. Que a gente chama lá no sarapaté de gato. Quando você não sabe o que você tá fazendo. Qualquer coisa, né? Aí eu tinha que tirar. Aí ele disse, você me deu só o meu dinheiro, que eu vou me ir embora. Porque como é que a pessoa desmente, eu fiquei indignada, né? Nossa Senhora. Aí fui lá pra fora. Aí ele disse, você não vai... E era avulso, né? Então eu podia fazer nada. Não ia fazer nada. Aí ele disse, não pode ir embora, você não vai receber um real. E era. Num sábado, eu tinha passado a semana trabalhando. Ai, que ódio. E eu pegava seis ônibus por dia. Subia morra a pé. Loucura. Tipo assim, e era o dinheiro que a gente passava a semana. Porque pai não trabalhava. Pai não trabalhava o salário. Mãinha era só coisa, assim. Só faxina, de vez em quando, né? E eu ajudava com esse dinheiro pra gente comprar pra semana. Tipo, frango, ovo, mortadela. Essas coisas. Não sei se sabe o que é mortadela, né? Claro. Vocês veem, lógico. Amo. Aí... Eu também amo, é de milhões, né? Aí eu comprava. Ele não me deu. Aí eu fui lá pra fora, chorando. Aí o policial disse, eu sei que é verdade, mas não pode fazer nada. Porque a vítima negou. O policial falou pra mim. Aí ficou elas por elas. Foi, aí eu peguei e entrei na viatura. Foi embora de carona. Me deixaram só na parada, viu? Aí eu fui de viatura pra parada. Desci bem plena de viatura. Aí fui pra casa, assim. Gente, que absurda. Abalada. Eu acho que foi o emprego, assim, que mais me abalou. E eu namorava com o Esdras, né? E o Esdras dizia, amor, você tem que se recuperar. Era assim, eu sofri no meio. Sofri no meio. Foi o único emprego que eu sofri. Ah, porque foi injusto, né? É, foi injusto e ele não me deu meu dinheiro. Porque até hoje ele tá me devendo 200 compras. E ele me segue. Ah, não. Juro! Bloqueia nada. Eu quero que ele veja eu crescendo, eu sendo bem sucedida. Não, isso sim. E a mulher? A melhor parte. A menina que trabalhava lá, a minha mãe trabalhou lá de faxina. Porque eu arranjei lá pra ela, né? Na época. Na mansão. Aí eu disse, manhinha, a mulher tá precisando de faxineira. A senhora quer vir fazer umas diárias? Aí minha mãe, ai, quero, não sei o quê. Porque quanto mais diário, pra gente melhor. Aí a mãe, eu ia fazer duas por semana lá. Aí ia e tal, não sei o quê. Aí essa mulher, que era a empregada fixa. Ela era empregada, empregada doméstica. E era babada a menina. Tipo, tudo junto. E ganhava, tipo, uma merreca. Eu vivia mandando ela embora. Tipo, pra arranjar outro emprego melhor, né? E aí ela furou com muita amiga da minha mãe. Quando eu saí de lá, minha mãe saiu, obviamente. Não ficou mais. E a menina ficou. E aí, ela contou que a mulher, ela pegou o cara com outra na cama. E ele, que tava traindo ela, pegou as roupas dela e botou no meio da rua. Como é que a pessoa traindo te joga pra fora? É uma humilhaça muito grande, né? Não. Botou pra fora as roupas dela na rua. Na rua, mandou ela embora. Tipo, ela não teve nem a opção de ela terminar. Tipo, assim, não quero mais você. Você me traiu, não. E voltou pra Goiânia dela. E voltou. Mas eu já tinha mandado. Ela não precisava passar por isso, não. Porque eu já tinha mandado. Eu já disse, minha filha, pega seu bacon. Eu já tinha falado. Vai dizer, pega seu bacon, pega seu bacon. Você já tava prevendo. Ela não precisava desse chifre. E dessa humilhação, ela não precisava. Mas ela não... E poderia ser mais de um chifre, né? E eu ajudava tanto. A mulher dava aconselho a ela. Bicha sem vergonha. Vivia choramingando pelos cantos. Ai, que não sei o que. Essa pessoa. Ai, não sei o que. Fulano. É muito ignorante. Eu disse assim, mulher. Ai, sim, bora. Pega o pé. Cadê tua mãe? E a mãe dela ligava pra ela. E a mãe dela dizia, como é que tá aí? Ela dizia, ah, tá tudo maravilhoso. Eu mentia. Na cara dura, assim. Nossa senhora. Na cara dura. Mas assim, não durou muito, né? Ela nunca mais se ouviu falar. Não. E ela não me segue. Ela parou de me seguir. Mas você sabe o nome, o sobrenome, essas coisas? Sei. Eu sei tudo. Eu olho de vez em quando. Ele já tá com outra, já. Não sei se essa é amante. Mas a bicha é bonita. É. É. Mulher é mais bonita do que a outra mulher. Gente, fofoqueira demais, né? É. Quanto tempo faz você sair desse trabalho? Vixi, eu ia fazer quatro anos. E ainda olha. Três anos. Eu olho, ele tá com... Essa menina que ele tá, eu não sei se é amante, mas ela é bonita. Ela é muito bonita. E você ficou quanto tempo nesse trabalho? Vixi, eu fiquei quase um ano. Caraca, um ano sofrendo. E depois? Sofrendo. Aí fui demig... Aí teve o outro cara, o... O... O coisa lá da concessionária, né? Racista? Não, não é o racista. Aí é a racista, é uma mulher. Já, já eu chego nela. Ah. Não, vou logo contar dela, porque esse aqui é depois. A racista. Eu fui sair dessa empresa de empréstimos. Tá. E fui seguir meu sonho de ser maquiadora, porque eu sou maquiadora. Sim. Aí eu disse assim, não, eu vou seguir meu sonho de me aperfeiçoar, de não sei o que, de trabalhar na área da beleza. Aí comecei a fazer muito curso. Aí eu fiz de design de sobrancelha, de... Fiz mais maquiagem, fiz limpeza de pele. Loucura, assim. Fiz muita coisa. Depilação. Fiz tudo. Inclusive, eu tô precisando me depilar, meu sovaco. Aí vocês avisam pra não levantar muito o braço. Aí, que eu tô precisando lugar de cera, depois vocês me indicam. Eu tenho que ir pro laser ainda, mas não fui ainda. Eu também ainda não. Toda vez que eu vou fazer laser, eu... Sério? Eu tô grávida. Fui tentar fazer, aí eu tô grávida da Bia. Falei, ave maria, não pode. Aí, amamentando. Amamentando, é, esqueci. Aí depois eu falei, não, agora eu vou fazer. Gravidei do Caio. É, agora quando quiser fazer, vem outro menino. Não, não, vem não. Então vai ficar na cera. Deixa assim, sei lá. Não, não, não. Aí eu fui pra esse salão, trabalhar com essa mulher. Quando eu cheguei lá, eu disse, olha... Porque a minha situação, olha, eu acabei de sair. Eu não tenho a prática de, tipo... Ai, trabalhei em salão. Não, nunca trabalhei. Eu trabalhava avulso, né? Aí a galera fazia comigo. As minhas amigas, me apoiavam. Indo na caixa das pessoas. É, eu ia a domicílio. Aí ela me chamou, prometeu mundos e fundos. De dinheiro. Era um salão muito bonito, sabe? Tipo, uma área topzinha. Aí ela disse que lá ia me dar muito dinheiro. E não sei o que. Só que eu já percebi que ela era um pouquinho... Louca. Nariz em pé, assim, pré-potente, assim. Tá. Aí eu tinha percebido. Mas tranquilo. Aí ela ficou... É, aqui você vai receber muito dinheiro. Porque aqui meu salão não para, loucura. Aí eu disse, ai, pai, agora... Eu falei pra pai, agora eu vou se fazer. Agora eu vou ganhar dinheiro. Agora, agora vai. Agora eu caso. Porque, tipo, eu e o Ed, a gente trabalhava, tipo, com a intenção de casa. E passamos quatro anos esperando. Juntando dinheiro. Juntando dinheiro e esperando pra... Inha-inha, né, minha filha? Ah, tá. Que nós não podíamos ir na recrênia. Quatro anos? Quatro anos. Foi loucura. Foi loucura, bu. Aí, beleza, né? Mas a gente esperando no senhor. Que o senhor um dia ia honrar a gente. Aí fui para o salão dessa mulher. O primeiro dia, ninguém. Aí eu disse, não é coisa, né? E você ganhava quando não ia ninguém? Não. Comissão. Era só comissão. Só. E aí, eu tinha pedido um salário fixo a ela, né? Pra ficar mais fácil pra mim. Ela disse, não, você vai ganhar tanto dinheiro na comissão que você não vai precisar de salário. Eu disse, não, então show. Primeiro dia, ninguém. Eu disse, não, mas eu entendi. Terça-feira, porque na segunda não funcionava. Eu disse, na terça-feira, não. Tranquilo, terça-feira ninguém tem disposição. Na quarta, ninguém. Eu disse, hum. Eu disse, vamos esperar na quinta. Porque a quinta já dá pra esse final de semana. Já dá pra dar um. Na quinta, ninguém. Aí eu disse, sim. Eu juro. Não ia ninguém. Tipo, a galera que ia era pra fazer cabelo, mas não ia fazer depilação, nem nada assim. Mas tinha mais outra profissional lá com você? Tinha, a cabeleleira. Não, mas de fazer esses... Não, era só eu. Só você. Só eu. E eu fazia tudo. Tipo, fazia até massagem, porque eu tenho curso de massoterapia. Aí... Não fazia nada lá. Aí na sexta, veio uma mulher. Uma. Fazer meia perna, né? Aí eu disse, olha, me animei. É um negocinho aqui, pelo menos. É, isso era 11 horas da manhã. Eu disse, ah, então vem mais, que sexta-feira, né? Não vem ninguém. Só veio essa mulher. Eu fiz a perna dela. Ela adorou e tal, não sei o que. Eu disse, poxa vida, não vem ninguém, né? Aí eu saí do salão, né? Terminou o expediente. Foi pra casa, tipo, super triste, porque a semana inteira não tinha ganhado nada. Só esse. E a gente ganhava, tipo, pouco a comissão, sabe? Era pequeno, pós-pacentual. E era tudo com o nosso produto. Meu pai celeste, gente. É, ele não era do salão, era nosso. E você tinha que ir, mesmo não tendo cliente, você tinha que ir no salão. Tinha que estar lá, disponível. Ou seja, pagando também passagem pra ir. Tudo. Pagando passagem pra ir. É investimento pra trabalhar. É, eu tava pagando pra ir pra lá. Aí, quando foi na sexta-feira que eu saí, uma mulher chegou pra mim e disse assim, você tá trabalhando aí? E ela morava em frente, né? Aí eu te citou. Ela disse, mas você tem outro emprego por fora? Aí eu disse, não, minha senhora, não fala um negócio desse. Aí ela disse, não, teu não. Aí ela pegou e disse assim, pô, se você não tiver, você tá lascada. Porque aí não tem cliente, não. Aí eu peguei, se não tem cliente. Ela disse, você não percebeu? Aí eu disse, irmão, eu não queria acreditar. Eu pensei que era só uma semana fraca. Eu pensei que era, não queria acreditar. Aí a mulher disse, não, não tem cliente. É melhor você arranjar o teu corpo da sua vida pra você fazer. E isso a mulher é muito, tipo, sincera, assim. Eu já tava acabada, né? Já passaram semana no tio, você não tem nada pra mim, não. É, você não pode me ajudar? Aí ela pegou e disse, não, procura outro emprego, minha filha, que se você vai morrer de fome. Aí eu peguei e disse, eu disse, cheguei em casa, eu disse, mãe, a mulher disse que eu ia morrer de fome, mãe. No sábado, eu fui trabalhar, né, que trabalhava de terça a sábado. Fui no sábado, aí eu falei com a dona. Eu falei assim, mulher, é a moça daí da frente, veio falar comigo, disse que o seu salão não tem cliente, você mentiu pra mim. Aí ela disse assim, eu já sei quem é. Aí ela usou a expressão racista. Ela falou uma coisinha bem feia, tipo, aquela do cabelo ruim, assim, falou, sabe? Aí eu não gostei. Aí eu me doei, né? Aí eu peguei e falei assim, como assim cabelo ruim? Meu namorado sabe dessas coisas, meu marido sabe dessas histórias todas. Eu disse, como assim cabelo ruim? Cabelo ruim não é um cabelo sem hidratação? Ela pegou e disse, também, mas aquilo ali é um cabelo ruim. Aí eu peguei e disse, pô, o teu tá horroroso. A tua ponta dupla, mulher, tá, tá, meu Deus, você tá mostrando aí loucura. Aí ela, saia do meu salão, como é que você tem a audácia de falar do meu cabelo? Não sei, porque ela era bem prepotente, né? Eu peguei e disse, mulher, porque tá falando cabelo ruim? Cabelo ruim pra mim é o teu, que cheio de ponta dupla, tá dono do salão. Nem parece que é dono de salão, mas que nunca pisou em um. Peguei minhas cois, peguei minhas cera, peguei meus perlôs. Saí na rua, falei, é na cara da mulher que morava em frente, ó. Bati, ela disse, minha senhora, tava falando de você. Ele chamou, disse, 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 disse. Sério, eu disse, saiu que você ia roubar a delegacia? Agora eu quero que ela... Que eu gosto de dar fofoca completa, né? Aí eu fui pra delegacia com ela, mas eu fiquei do lado de fora, né? Não sei falar. Ah, você foi? Ela foi? Fui, ela foi. Foi o B.O. contra ela. Loucura, né? Gente, ela não veio disso tudo. Ela foi, falou isso, isso. Ela foi, falou isso, isso. Aí eu falei, ó, ela falou isso, ela chamou disso, disso, disso. Pode ir lá que eu vou com a senhora. Aí eu fui com ela. Aí de lá eu peguei um anjo e fui pra casa. E aí não sabe de mais nada o que aconteceu. De nada. Deve ter ganhado alguma identização, alguma coisa assim, né? Agora, assim, eu sempre passo em frente ao salão. Ainda tá lá de pé. E ela te segue? Não. Não me segue, eu sou bloqueada. Ela viu eu falar no podcast, né? Eu já fui em outro. Ela já ouviu eu chamando ela de racista. Mas ela é mesmo. Ela é racista. Mas ela não citou nome, então, né? Não sei nome, não tem processo, né? E a outra história... Desculpa. E a outra história... Que uó! A outra história é do cara... Do qual é, menina? Tanta história. O que eu ia falar agora? Não sei se ia contar primeiro essa... Antes do cara... Ah, sim. Antes do cara da concessionária. Da concessionária. Que quando eu saí desse emprego, desse chefe machista, eu fui atrás de emprego. Tipo, rodei Fortaleza toda atrás de emprego. Aí achei uma que tinha uma concessionária, né? Aí tinha lá, tava pedindo currículo. Aí eu fui, aí eu fui chamada pra entrevista. Aí eu passei na entrevista. Aí ele falou comigo, olha, você vai precisar fazer 30 cursos. Juro diante de Deus. É isso. 30 cursos pra poder pegar a vaga, não sei o quê. Era um consórcio, sabe? Se eu sentar com você, eu converso... Eu sei tudo sobre consórcio. E o curso era extenso, assim? Não, não era extenso. Dava pra fazer, tipo, rápido. Só que como eu queria a vaga, eu fiz muito rápido, né? Aí eu passei... Mas eu estudava muito, tipo, de madrugada. Eu estudando, fazendo prova do curso. Pra poder entrar logo na vaga. Porque quando eu tava passando dificuldade, maninha dificuldade. A gente tinha um aluguel caro pra pagar, tipo, de 600 reais. E pra gente que ganha um salário mínimo, é muito caro. E você querendo casar. Exatamente. Entendeu? Muita coisa acontecendo. E aí eu queria, porque eu queria esse emprego. Aí... E eles prometiam, né? Um salário melhor do que da categoria, tipo, de salário mínimo e tal. Aí aconteceu o quê? Fiz os cursos. Assim que eu terminei todos os cursos, eu... Durou dois meses. Não era extenso, mas eu... Isso foi assim. Durou uns dois meses. Nossa, mas mesmo assim, bastante... E sem receber? Sem receber, estudando pra pagar a vaga. Aí eu mandei mensagem pra ele. Olha, todo... Mas toda vez que eu terminava uma prova, eu dizia, olha, tá aqui minha nota. Eu sempre tirava 10. Loucura. Aí peguei... Gente, né, Mores? Peguei e mandei pra ele. Eu disse, olha, terminei todos os cursos e tal. Quanto que eu posso começar? Ele disse, não, já arranjou uma pessoa e me bloqueou. Juro. Aí eu disse assim, não. O mercado de trabalho já fechou as portas pra mim faz tempo. E eu ia pra todo canto entregar o currículo e nada. Mas desse cara eu fiquei com ódio. Mas aí você não conseguiu aproveitar esses cursos que você fez pra ir em outra concessionária? Não, nem tentei. Nem tentei. Aí foi quando eu desisti. Desisti da vida mesmo. Aí eu disse, você sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo. Pro TikTok se viralizar, eu viro blogueira. Ah, foi nesse momento, então? Foi nesse momento. Aí eu peguei e eu acordei. E foi do nada, assim. Eu disse, mãe, eu vou virar blogueira. Eu vou postar hoje um vídeo. Se esse vídeo viralizar, vai ser sucesso. E foi o vídeo. Aí a mãe mandou eu entregar com isso. Vai entregar com isso que é melhor. Aí eu disse, mãe, mulher, acredita. Ela disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, mãe, eu vou fazer um vídeo desabafando. Aí eu fiz um vídeo. Eu disse assim, gente, eu botei lá o meu guarda-roupa, né? Um guarda-roupa de duas portas. As portas não tinham mais nem portas. Ela tinha caído. E calma, o seu primeiro vídeo você já estava de touca? Não. Não? Não, não gravava de touca. Aí eu deixei o celular lá e disse, gente, é o seguinte, eu não dou emprego. Eu bato no meu chefe. Eu brinco com a minha chefe que eles são racistas, eles são machistas, eu não aguento. Aí não aguento o desaforo. E fui falando, fui falando, fui falando. Aí postei. Primeiro dia, três visualizações. Eu sou uma flopada mesmo. Eu não vou desistir. No TikTok. No TikTok. E esse foi o seu primeiro vídeo da vida no TikTok? Primeiro da vida no TikTok. Eu não tinha nada, zero seguidores. Eu criei, postei. E postou. No outro dia, eu tinha 12 mil. Começou a já dar um negocinho. Aí eu disse, olha, agora eu não paro mais. Agora. Aí quando eu fui ver o vídeo, tinha 12 mil visualizações. Eu já tinha mil seguidores. Eu ganhei de um dia para o outro mil seguidores. E tinha 4 mil comentários de muita galera falando, menina, você é muito boa. Menina, você é muito engraçada. Menina, não sei o quê. Eu disse, cara, eu vou virar blogueira. Liguei para o Wesley. Ele disse, amor, vou virar blogueira. Aí ele, o que rolou? Aí eu disse, amor, eu nem tinha falado para ele. Postei um vídeo, e eu dizendo que o vídeo viralizou 12 mil. Mas era muita coisa, uai. Pô, do zero, óbvio. É, do zero. Aí eu disse, amor, o vídeo viralizou e tal, vou virar blogueira. Agora eu não paro mais, agora eu não paro mais. Aí eu não parei mais. Aí eu contei a história do dia que eu fui assaltada, né? Aí a história viralizou, bateu um milhão. Qual que foi essa? Que eu fui assaltada com a garrafa d'água. A arma dele era uma garrafa d'água, de dois litros. Agora eu nunca entendi por que aquele homem vinha da academia com uma garrafa de dois litros. Mulher, pet, Coca-Cola. De plástico? É, cheia. Ele me ameaçou, me bateu com a garrafa. Eu me entreguei tudo até a minha aula. Tira, Raí. Foi. Você tava onde? Eu tava voltando da escola. Só que eu era teimosa. Pai, eu disse assim, ó. Fica na escola, que eu te pego na escola. Aí nesse dia eu queria sair mais cedo. Aí eu disse, mãe... Não, e tem a fase que a gente não quer que os pais aí buscarem, né? Que a gente quer ir só a adolescente. Aí eu disse, pai, eu vou passar a pista que tinha a... Como é que fala? Não, é a passarela. Aí eu disse, não, vou passar. Aí o senhor me pega lá do outro lado, que fica melhor pra ser mais rápido. Aí quando eu ia, o cara vinha de academia. A princípio, eu não fiquei com medo, assim. Porque ele tava de academia. Eu disse, mãe, eu morro de medo de atravessar essas passarelas, esses diadutos. Roupa de academia. Eu nem tinha chegado a atravessar. Ó, lá na 25 é perigoso, que tem um negócio pra atravessar, viu? É? Não, mas eu não... Eu não tive problema com a passarela. Foi antes. Eu ia entrando. Ah, tá. Aí ele vinha. Aí eu peguei, voltei pra trás. Mas quando eu vi que ele já tava me olhando demais, eu fiquei com medo, né? Aí eu virei. Aí quando eu virei, ele não corre, senão eu dou um tiro nas suas pernas. Aí eu olhei pra moda e só tinha uma garrafa. Eu disse, só se a bola cair na garrafa. Só foi um tiro de água. Aí ele com a garrafa desse tamanho, cheia de água. Eu juro, cheia de água. Aí ele disse, passa tudo. Passa o celular, passa tudo. E eu tinha um... Não é meu celularzinho, bichinho. Era guerreiro. Aqueles... Não, aqui, assim. Era aqueles... Não é? O Pocket. Samsung Pocket. Aqueles... Vocês não conhecem? Aquele branquinho, assim, que foi um sucesso, assim, que lançou. Quando? Lembra do nome? Pequenininho. Branco. Ela lavou no Google de novo. Ela lavou no Google. Samsung Pocket. Samsung Pocket. Que era digitalzinho, mas tinha dois... Mostrei. É um smartphone. É. Eu sei. Tem um botãozinho? Tem um botãozinho. Ah, sei, sei. Botãozinho e touch. É, eu acho que todo mundo já teve. Aí eu... Fazia assim? Tipo assim, pra ele... Pra mim, ele era o melhor, assim. Aí ele me ameaçou. Ele disse, ó, me passa tudo. Senão eu dou um tiro nas suas pernas e não tinha armas. Eu tinha a garrafa. Mas ele viu que você tava com o celular, assim? Não, tava intocado. Mas eu entreguei, foi tudo. Eu não tirei o celular. Ele pediu o meu relógio, que eu tinha que comprar de 10 reais na feira. O homem me pediu. E ele jurando que o relógio era original, coitado. Que era 15 e eu chorei. O homem deixou por 10 e comprei. Aí eu disse, então, meu filho, meu relógio, deu o relógio, pediu o meu colar. Que eu tinha achado esse colar. E esse colar ainda era da Romanel, mulher. Tinha a borboleta. E eu me achava com a borboleta. Porque eu tinha o dinheiro. Achei que tinha a borboleta. Eu fazia, sabe o quê? Eu botava a borboleta pra frente. Aí o carro fingia em dia, mamãe. Pode dizer que era da Romanel, né? Que era de barra. Claro. Ele levou. Porque ele viu a borboleta, né? Eu também tava andando de propósito, né? Aí ele pegou e tirou não sei o quê. Aí eu peguei e disse, moço. Aí ele pegou e disse assim, você quer ser o chip? Aí ele me ofereceu o chip. Mentira, gente. Juro. Imagina ali no meio da sala, só um minutinho. Aí ele disse assim, eu quero. Aí eu posso pegar o cartão de memória também. Aí nessa hora ele me ameaçou a bater com a garrafa. Porque eu pedi o cartão de memória. Ele, você tá fresco na minha cara. Também raqueia o cartão, raqueia demais. Como é que a pessoa tá levando o seu celular, o seu relógio, o seu cordão. E você tá pedindo, mas aprendi o cartão de memória. Porque tinha minhas fotinhos. Eu me aprendi, foi tudo. Levou, foi tudo. E assim, ninguém tava vendo na hora? Nada, ninguém. Aí ele pegou e disse, volte pra lá e não olhe pra trás. Senão eu dou um tiro nas suas pernas. E me ameaçando de tiro toda hora. Mas a gente não, tava com a garrafa pra mim. Deus me livre. Mas eu ia arriscar? Não, eu saí sem olhar pra trás. Toda me tremendo. Entrei na escola, que eu tava sem a escola. Entrei chorando, fui assaltada, fui assaltada, loucura. E aí seu pai chegou? Foi, meu pai chegou. Me deu o dele e ficou sem. Coisa de pai, né? Me deu o dele e ficou sem. Aí depois ele... Não, então você só foi dar um rolê pra ser assaltada mesmo e voltar, né? Foi. Foi só pra isso mesmo. Mas aí foi a virada de chave da minha vida, né? Muita senhora, mas você tinha contado antes. Porque viralizou. Foi esse que viralizou. Foi. O assalto. Aí começou a ser nas páginas de fofoca. Aí a galera começou a me seguir. Porque eu tinha dois mil seguidores. Aí eu comprei dois mil. Aí eu fiquei com quatro mil. Você comprou! Eu comprei pouco. E comprei ainda os árabes. Os árabes que é mais barato. Aí fiquei com uns quatro mil, né? Calma, isso no Instagram ou no TikTok? No Instagram. Tinha a máfia de comprar. Você nunca viu? Então, no Instagram eu sei que tem. Te conhece? Peguei meu avô e sua família. Comprei com minha avô e sua família. Cem reais. Dois mil seguidores. Eu tô passando mal. Era 150, mas eu chorei. Homem, homem, deixa por cem reais. Deixa de ser ruim. Aí eu disse, não, não dá não. Porque dois mil é muita gente. Aí eu peguei e disse assim, moço. É os árabes, moço. Nem brasileiro. Aí ele vendeu por cem reais, dois mil. Os brasileiros eram mais caros? É tipo duas vezes mais caro. Era duzentos reais e dois mil os brasileiros, né? Mas pelo menos era brasileiro. Mas aí eu não queria saber. Eu queria saber de volume, né? Como você achou esse vendedor de seguidores? Eu sempre tive essa curiosidade. É só você pesquisar assim, ó. Comprar seguidores. Aqui no Google. Não, aparece tudo. Aparece tudo. Aí eu achei esses que realmente... E eles fazem um teste antes, tá? Você paga dez reais e eles mandam cem seguidores. Pra você ver que realmente é de verdade, entendeu? Gente. Aí depois você paga o valor cheio pra eles mandar tudo. Aí quando cai o I-100, eu disse, meu Deus. Isso é muito legal. Porque vai cair assim, ó. Tum, 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 tum. Rapidinho. Muito. É que eles não engajam, né? Eles não fazem nada. Não, eles caem. Tipo assim, depois de um mês você errar, perdeu tudo. E pera, e pera. Agora... Não, olha eu tirando dúvida, né? Sim. Mas aí você compra. Compra. E você não tem que passar a sua senha. Não. Ele manda de lá. Ele bota o seu... Ele faz alguma coisa. Você não precisa passar a senha. Deve ser tipo um grupo que tem que ter isso. Ele você paga. Trinta minutos depois começa. A notificação... Tum, tum, tum. Aí quando você vem, aí... Você tem que coisar. Porque é tudo de uma vez, assim. Loucura. Por isso que às vezes... Vocês vão estar percebendo que vocês seguem gente que vocês nem conhecem. Aí vocês vão parar de seguir. Eu acho que isso é a máfia da minha. Eu não. Eu já parei muito de seguir muita gente que eu nunca vi. Então, mas é porque acho que você tá nesse bolo, entendeu? Ah, porque eu já participei, né? Já participou. Ai, que ódio. Porque aí você entra no... Como chama? Tipo na lista. Na lista deles. Mas será que eles conseguem seguir sem estar pelo seu perfil? Eu acho que consegue, sim. Eles conseguiam me enviar um monte de seguidor. Mas eu sempre, na minha cabeça, sempre achei que era tipo assim... A pessoa ia lá, criava, sei lá, uns robôs, põe uns robôs pra criar uns perfis. E aí, sei lá, você comprou, aí vai lá, põe seu perfil. Não, porque era gente que tinha foto mesmo. Foto familiar, foto. Não era fake. Era árabe, né? Era fora, mas era gente de verdade. Caraca. É doido, né? É doido. Aí eu comprei dois mil, fiquei com quatro mil. Ah, blogueira, viu? Aí eu fiquei me achando, viu? E no TikTok você ainda tinha mil? Não, isso eu comprei antes de virar blogueira, que eu já tinha um sonho. Entendeu? Entendi, tinha cem reais e um sonho. Eu tinha cem reais e um sonho, que era virar blogueira. Aí eu comprei. Quando eu fui pro Instagram, que eu estourei... TikTok? Foi, TikTok, que fui pro Instagram, que as páginas começaram a postar esse vídeo. Entendi. Eu já tinha dois mil de novo, já tinha perdido, era tudo. Aí começou a crescer. Aí agora já... É, aí foi pra quatro mil, cinco mil, seguidores seis mil. E eu disse, que loucura é, isso tá acontecendo? Depois que eu fui me tocar, que eu tava fazendo as páginas. E as marcas te postavam? As páginas te postavam? Colocavam arroba ou não? Colocavam arroba. Aí botavam, não sabia o meu nome, né? E essa menina que foi assaltada com não sei o que, garrafa de água. Aí colocava lá na legenda, tipo, de graça, assim. Aí iam... Aí foi, tipo, de dois mil pra dezesseis mil num dia. O meu Instagram. E você nem precisou pagar? Não. Agora eu não paro mais. Se eu já não parava no TikTok... E aí você começou a contar várias histórias, assim? Foi, comecei a contar. Que ano foi isso? 2020. Foi? 2021. 2021. E no... Nessa época o TikTok já monetizava? Você conseguia ganhar dinheiro no TikTok? Não, não monetizava. Mas monetizava num tempo desse, né? É. O Zipo. Começou agora, esse ano. Começou agora. E 2021, vai... Tem dois anos que eu virei blogueira. Menina, é muito recente. Muito. Aí com um mês eu bati um milhão no TikTok. Um mês, assim. Estourei. No TikTok, né? E você postava quantos vídeos no dia? Todo dia eu postava vídeo. Tipo, um vídeo por dia. Pelo menos um vídeo. Pelo menos um vídeo. Mas até hoje, né? É. Até eu bater um milhão no Instagram, eu postava todo dia. Hoje é que eu dou uma descansada, né? Porque eu, tipo, passo dois, três dias e posto dois, três dias. Mas antes de eu bater um milhão, era todo dia. Hoje você tá com quantos seguidores no TikTok? No TikTok, 10 milhões e trezentos. Que isso, brother. 10 milhões e trezentos. E no Instagram, 8 e 200. E hoje você ainda continua soltando esses conteúdos, esses tipos de vídeo, né? É, esse tipo de vídeo. Aí eu estourei mais com Raíssa Sincera. Sim. Que a galera começou a me fazer pedir conselho. Aí eu comecei a botar minha sincera, eu sou sincera, não sei, sei diferente. Não é um personagem aquilo ali. Você sabe que hoje... Sou eu. Hoje a gente vai fazer, né? É, né? Meu Deus do céu. Quer fazer já agora? Bora? Vamos fazer? Tem? Algumas perguntas? Não me preocupo. Vixi. Pode aconselhar para o clã por Raíssa Buki. Você viu que a gente tem tudo personalizado aqui. Estou vendo? Será que você comeu? Eu estou com piriri. Será que você comeu uma fruta? Mas estou com fome. Será que você comeu uma fruta? Vai piorar? Depende que fruta. Depende que fruta. Se for mamãe, você está lascada. É, mamãe piorou. Mas maçã eu comi em casa. Não tem maçã aqui. Vamos lá. Mandaram aqui. Pode aconselhar. Lídia. Rai, sou casada e não gosto de onde eu moro, mas amo meu esposo e meus filhos. O que fazer? Ah, ela quer sair de lá, tadinha. E não tem. Aí, lascou. E está dividida, né? Que ela não gosta do marido, mas não gosta de onde mora, aí tem que escolher. Mas ele podia fazer uma fazinha, né? Rai, sou casada e não gosto de onde eu moro, mas amo meu esposo e meus filhos. O que fazer? Ah, ela só não gosta da casa dela. Eu acho que ele não quer sair. Talvez seja isso. Eu acho que ele não... É porque ela não especificou, né? É. É. Acho que ele não quer sair. Aí ele podia fazer uma fazinha, né? Mas, Rai... Tem porque tem muito... Tem muito conselho que chega pra mim que eu não... Não tenho o que falar, né? Não tem o que falar. Não tem. Não dá pra falar. A pessoa tem que decidir o que ela quer da vida dela. Vamos lá. Manda outro. A Kézia falou... Rai, ele me dá de tudo, só que é muito grosseiro às vezes, mas diz que me ama, o que faço? Mesmo que nada. Dá de tudo de dinheiro? Com certeza, né? Dá de tudo de dinheiro. Me dá de tudo de dinheiro? Deve ser. E é grosseiro? Mesmo que nada. Pega o beco. É ali que eu olho. Pega o seu beco, me afirraça e embora. Aí vai ficar recebendo grosseria pro resto da vida em troca de quê? De bolsa? Por favor, né? A dignidade. Isso aí. Next. Elô. É next, né? Próximo? É. Oh! Tô melhorando, tô melhorando. Elô. Raíssa, me ajuda, por favor. Eita, gente. Como faço pra aguentar meus dois ex estudando comigo? Estudando no mesmo lugar com ela? Meu Deus, a bichinha. Essa é a mostra, mulher. Se arruma, vai mais bonita ainda e vê que o Urdor perdeu foi de uma vez, os dois. Eu também acho. É, uai. Se arruma, vai bonitona. Não dá, tipo, moral, não. E será que eles ficam, tipo, em cima, assim, dela? Não sei. Às vezes nem olha. É porque as pessoas são emocionadas. Ai, meu zé, às vezes nem tá nem aí. Às vezes ficou uma vez, nem é ex. Então, e ficar não é namorar. Vocês acham que se ficar ficante é ex ou não? Não. Não namorou? Não, ficante não é ex. Mas, tipo, ah, já peguei, assim. É, talvez seja ex. Mas a pessoa, às vezes nem liga, nem tá nem olhando pra mulher. Porque a mulher também, sabe, se sente assim. Tem muita gente que fala assim, ai. Muita gente manda pra mim, né, no Rádio Sincera. Ai, porque a minha prima tem muita inveja de mim. Porque ela não sei. Às vezes nem tem. Às vezes nem liga. É só a cabeça ali, né? Entendeu? Aí eu digo, mulher, tem certeza. Tem certeza que às vezes nem é. Teve uma menina que mandou dizendo que a mãe dela tinha inveja dela. A minha mãe tem muita inveja de mim. O que fazer? Porque eu sou novinha e ela já é velha. Gente, eu disse assim, eu acho que você é doida. Precisa de um psicólogo, um psiquiatra. Eu acho que você não gira bem na bola. Ou às vezes é aquela coisa fazendo ela que dá a treta da mãe e da filha. Como é que a mãe vai ter esse inveja de você? Porque ela é nova. Se ela é mãe, não... Pode acontecer? É, tem mãe narcisista, né? Tem. Isso que eu ia falar agora. Tem mãe que não aceita nada do que a filha tá fazendo. Tem mãe que não aceita nada. É. E se ela sai de casa... Aí nós não podemos nem julgar. Porque pra todo lado que nós julgam, nós não é recancelado. É. É um monte de medo desse negócio de cancelamento na internet. Nossa, eu também, gente. Tem medo? Não fala nada, né? Eu fico assim, ó. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Só que às vezes eu fico... Às vezes eu sou assim, ó. Eu sempre conto, né? Sim. Alto e baixo. E daí tem vezes que eu falo... Aí uma pessoa fala... Ah, eu não concordo. Aí eu já falo... Vou excluir. Vou excluir. Vou postar. E aí eu fico sem postar. Nunca mais falo nada. Sério? Aí depois eu falo... Aí não vou falar mais. Aí depois eu penso assim... Não. Eles não podem mandar no que eu penso, que eu falo. Eu vou falar. Aí eu falo de novo. Aí depois me arrependo. Depois... Não, pois se eu receber hate, eu... Eles nunca mais digitam nada. Porque eu boto pra lascar mesmo. Se falar no meu direct. O quê? Eu esculhambo. Sério? Você fala mesmo. Fala o quê? Mando se lascar. Vá se lascar, me deixa em paz. Bloqueia. Não bloqueio nada. Deixa lá. E tu acredita que teve uma mulher que ela falava muito mal. E você vê que é hater, hater. Quando você vai passando pra cima e tudo. A pessoa responde sacando o hater em você. Não tem nada que você faça que a pessoa agrade. Tipo, tudo... Olha onde ele já se viu, né? E aí teve uma mulher que falou da minha barriga, né? Que não sei o quê. Que barrigão. Feia. Vai se cuidar. Sendo que eu já tava na academia e tal. Mas tem um inchaço da gravidez. É normal. Não tem um lipo. E aí a mulher falando e tal. Quando eu fui passando pra cima, eu tava grá... Eu tinha tido hater. Tinha só quatro dias e a mulher já tinha mandado hate. Meu Deus, que barriga imensa. Com quatro dias a minha já tava bem menos. Nossa Senhora. Aí eu peguei e mandei ela se lascar. Diz que ela era horrorosa. Falei, você é horrorosa. Você é horrorosa. O que você tá falando de mim, minha filha? Tá falando da minha barriga ou a sua cara? Barriga faz lipo e a cara faz o quê? Ela se encheu de plástica. E escolheu a minha mulher. Aí ela, sabe o que ela respondeu? Nossa, eu sou muito sofã. Ai, eu odeio isso. Vai se lascar. Tem muito. É o pior que... Nossa, eu sou muito sofã. Eu fiz isso só pra você me notar. Mentira. É mentira. Tinha muito lá pra cima. Tinha muito. Nossa, a pessoa acha que fica com vergonha. Sei lá. É. Só pode. Ou então, tipo... Ah, se aproveitar, assim, de você ter respondido. Teve uma que você postou, né? Que era vários, assim, também no seu Instagram. Nossa, rolando. Rolando, assim, ó. Mas tem muito. Eu não sei como é que a virginha aguenta. A virginha é cruel, né? Eu acho que ela não deve ver. É. Ou então ela nem liga. Tá saturada já, né? Não, eu acho que tem que parar de ver. Não pode ver. É. O foda é que também ela tá em todas as notícias também, né? Tudo. Tudo que ela faz. Então não é só na DM que ela deve receber, tipo, hate, assim. Não, é em tudo. Em tudo. Até nas fotos que ela posta, ó, recebendo hate. É bizarro, gente. Eu vi que ela tirou os comentários do TikTok. Ah, foi. Tem um tempo. Tem um tempo. Toda vez que eu vou comentar lá, linda, que eu adoro ela. Aí eu tô... Não dá pra comentar. É a melhor coisa que faz, cara. É a melhor... Porque o TikTok ainda é o mais pesado, né? Nossa, gente, o TikTok tá muito... Tá igual o Twitter. Tá igual o Twitter. Eu excluí o Twitter. Um dia desse, uma menina botou... Ah, essa Raice Book é insuportável no Twitter. Eu disse, vai te lascar, mulher. É porque eu só posso falar, vai te lascar. Eu sou crente. E o lascar lá no Nordeste não é palavrão. É uma gíria do Nordeste. Vai te lascar. Ah. Então eu posso falar, lascar. Agora os outros palavrões não posso falar. Eu me aproveito do que eu posso falar. Entendi, mas a gente pode falar pra você. A gente xinga ela. Manda o perfil que eu xinga. A gente xinga. Aí eu peguei... Aí eu peguei e disse, vai te lascar. Aí ela respondeu ainda, vai tu. Eu disse, a Kinga. Aí eu bloqueei, né? Que eu também nem ia ficar discutindo com a mulher. Obrigando, né? Não sei em quem é. Ah, vai você, então. Ah, vai você. Vai você. É, isso vai você. Eu disse, ah, então eu vou bloquear. Eu mandei me lascar, eu vou bloquear. Isso no Twitter. Que agora é X, né? Ô, gente. X do nome, né? Nada a ver. Sempre que eu vou pesquisar, eu boto o Twitter, mas aparece o X. Mas o meu ainda tá o Twitter, que eu não atualizei. O meu tá X, faz tempo. O meu tá X também. É, o meu tá X, faz tempo já. Melissa perguntou. Essa é boa. Saí com o boy duas vezes e ele não me chama mais pra sair, mas fica puxando assunto o dia todo. O que fazer? É nada, que ele não quer mais sair contigo mesmo. Enjoou. Faz o que quis e eu não quero mais. Aí quando ele sente vontade de novo, ele vai te chamar de novo. Tu vai, que tu é a bestada. Vai ficar com ele de novo e aí depois ele não quer mais. E aí, vira um brinquedinho. É, aquele boy que só quer manter. É, tipo assim, ah, eu não quero agora. Eu quero daqui a duas semanas e a bestada vai estar lá disponível pra mim. Não, não pode. Não, mas enquanto isso ele tá saindo com outras. Exatamente. E elas esperando. Esperando, não. O cara chama. Por favor, né, mulher? Pega o beco. Não me estresse com essas coisas. Pega o beco. Pega o beco. Tu conhece essa gíria? Pega o beco? Não. Vocês não conhecem, né? Não. Espoca bucho, vocês conhecem? Como? Espoca bucho? Não. Vocês sabem o que é? Não. Você pega ali aquela espoca bucho pra mim? Não. Aquela coisa? Não. Não, é um refrigerante de marca ruim. É espoca bucho lá no Nordeste. Espoca bucho? Espoca bucho. Aí eu fui fazer o evento das crianças. Que eu fiz evento gigante pras crianças. Aí eu comprei só Coca-Cola e Fanta, né? Aí o menino, os meninos dizem, meu Deus, não é espoca bucho. Cara, não é mesmo. Espoca bucho é de um refrigerante ruim, assim. Espoca bucho. Tá. Não é uma marca. É o jeito que fala pra um refrigerante ruim. É, porque espoca é estourar. Tipo assim, aquele balão espocou. Estourou. Ah, entendi. Então espoca é estourar o bucho. Entendi. Bebetando que estoura. Ai, como é que eu falo lá? Lá no sul fala alguma coisa assim. Gasosa? Não. Esqueci. É tipo uma coisa quando fala refrigerante ruim. Esqueci. Ali, essa daqui, ó. Raíssa. Gosto de uma pegada mais forte. E não sei como dizer isso ao meu marido. Ele é fofo. Ah, ele é fofo. Diz pra ele que eu quero uma pegada mais forte. Tem que dizer. Tem que dizer. O relacionamento se dá por isso. Você tem que conversar. O meu marido também é fofo. Mas às vezes ele é meio forte. Aí depende do dia. Tem dia que eu tô mais pra fofo. Tem dia que eu tô mais pra forte. E aí ela tem que falar. Marido, eu quero mais forte. Tá muito fofo. E assim vai. Porque são dias e dias, não é? É. Tem dia que você quer mais um... Quer um negocinho. Tem dia que você quer... É, um chicote. Que ia. Eu tenho. É. Tá com sua caixa? O quê? Tenho tudo. Chicote, algema. Meu pai aqui na minha frente. Misericórdia. Tenho tudo. Você poderia dar uma voltinha só pra gente fazer... Tenho tudo. Tenho tudo. Tenho tudo. Tudo, tudo. Tudo. Fantasia de tudo também. Mas tem assim, um dia específico da semana, do mês? Não. É quando... É na minha vibe mesmo. Quando eu tô estressada, aí é chicote. Aí quando eu tô fofa, é... Ai, amor, eu te amo. Na hora, né? Na hora. Mas é fantasia? Você gosta de fantasia? O quê? Tem de tudo. A gente faz fic. Eu expondo nas nossas coisas. A gente faz fic. Teve um dia... Ele tá aqui vermelho. Teve um dia que a gente inventou que ele tava no hotel e eu era a camareira. Juro! 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 Fala! Aí eu entrei no quarto dele e disse, tudo bem, posso limpar o seu quarto? E ele disse, pode? Aí ele, não, pode. Aí tipo, já, já você já terminou. Você fez o serviço completo? Fiz. Não, mas faz tudo. Tipo, limpa a conversa. Tem que... Ah, tem todo um... Tem. É a FIC. Tipo, você cria, sabe? Eu tenho uma amiga que ela se encontra com o marido dela. Eles marcam um ponto de encontro como se estivesse encontrando assim. Gente, é uma besta aí. É legal! Vou anotar. É legal. Porque aí você... Teve um dia que eu fingi que ele era meu segurança. E aí eu era uma menina mimada. E ele era meu segurança. Então ele ficava na porta do meu quarto me vigiando a noite inteira pra eu não sair. Porque eu era rebelde. E aí você uma hora chama o seu segurança. E aí já, já... Com o meu segurança. Entendeu? Eu amei. Mas é muito legal. Porque dá um negócio, uma coisa diferenciada na relação. No casamento. É, principalmente casamento, né? Ai, gente. Que é tudo ali já morno, né? É. Mas a minha amiga, ela se encontra mesmo. Ela se encontra. Tipo, ela marca, tipo assim, amor, a gente vai se encontrar. Tipo, lá tem um açaí. Lá no ponto do açaí. Aí todo mundo vai. Aí ela vai, ele vai. Tipo, como se eles não se conhecerem. Esse estaciona, troca ideia. Tipo, loucura. Aí depois entra dentro do carro e loucura. E vai-se embora. É, eu nunca fiz assim, mas ela faz. É muito legal. Eu amei isso. Ai, gente. As fiques, eu amei mesmo. Teste. A minha amiga foi testar, não deu certo. Porque ela disse que o marido dela riu do início ao fim. É, então... Mas tem que entrar no personagem. Tem que entrar. O ex-dizé atou. O ex-dizé entrou. O ex-dizé até o fim, viu? Ai, o Júlio não... Não, melhor não. É, não. O Júlio não. Ele ia pra escada do início ao fim, né? Ele já é mais pro lado do humor ali. Não ia pra dar, né? De rir. Não ia dar. Você que é que ia rir mais? É, porque tu ri de tudo também. Eu dei um rir do risar de tudo. Ele faz graça, não vai dar. Melhor deixa. Deixa do jeito que tá, né? Melhor deixar do jeito que tá. Mas é legal. Mas é do encontro é legal. É, do encontro é legal. Mas nunca testei, não. Mas o ruim, sabe o que é? É ter que ir embora em carro separado, né? É. Só se vai de Uber? De Uber. Agora, eu não sei. Essa parte, eu não perguntei ela como é que faz, não. Pergunta depois, você avisa, gente? Eu vou perguntar, aviso, juro. Como que ela faz? Só pra saber. É que a galera quer saber. Tô perguntando aqui. Minha amiga. A galera quer saber. A minha amiga quer saber. A Bu quer saber como é que faz. Temos mais aqui, ó. Tem mais perguntas? Tem. Pedro Henrique. Gosto da menina faz quatro anos e não tenho coragem de falar. Ah. Ah, vai continuar gostando por mais quatro anos pra largar de ser besta. Não faz nada. Eu gosto. E aí, eu ia me arraia de vim. Ah, e é evidente. Não, né? Não gosto dessas coisas, eu não me estresso. É. Vai falar, né? É, né? Fazer uma fézinha. Eu falei pro Esdras que eu gostava dele na tora, assim. Como foi, vocês? Liguei pra... Ele me ligou pro vídeo. Aí, eu falei, ele disse assim, eu tô gostando de tu. E aí, o que é que nós faz? Mas vocês conheceram na igreja? A gente cresceu junto na igreja. Ah. A gente não se gostava. Porque ele era muito crente, eu era muito pra frente. Ele dizia que tudo que eu fazia era pecado, né? A gente vivia brigando. Aí, a gente... Mas você já era crente? Sempre fui. Tipo, desde menina velha. Minha avó me levava. Minha avó faleceu em 2009 e eu continuei indo. Aí, meus pais citaram Jesus, aí continuei indo, tipo... A gente sempre foi dar a ser mulher de Deus. Então, eu tô muito restrito, né? E eu sempre gostei de maquiagem, unha feita, não sei o quê. E pra ele era pecado, porque foi a criação dele que era pecado, entendeu? Agora, ele que compra minhas maquiagens, glória a Deus. Mas no início, que a gente, tipo, não tinha, né? Aí, eu comecei a gostar dele. Foi eu que comecei a gostar dele. E com quantos anos você tinha? Tinha 17. Ia fazer 18. Tava na faculdade. Ele tava no nono ano. 14 anos. Ah, você é mais velha? É, eu sou 3 anos mais velha que ele. Papa Anjo, que fala, né? Ele tinha 14 anos. Eu ia fazer meus 18 já, ele tinha 14 anos. Todo mundo da faculdade frescava com a minha cara. Todo mundo falava. O menino, a Raíssa, eu não namoro nela, cria. Porque ele era muito novo, né? Mas aí... Tô chocada. Foi, aí a gente começou a conversar. Conversar, conversar. Mas, tipo, assim... Uma conversa... Eu ajeitava ele. Eu queria ajeitar ele pra uma ex-amiga minha. Que eu já não sou mais amiga dela. Que ela foi folheiragem comigo. Mas, tipo, na época eu era amiga dela. E ela gostava muito dele. Tá. Eu não dei o furão. Porque ela nunca tinha ficado com ele. Mas, assim... Ela gostava. Aí eu dizia, macho, não sei o quê. Minha amiga e tal. Sempre era... É, nas nossas conversas. Aí a menina... Ela começou a namorar com outro cara. Esqueceu ele. Aí eu peguei e comecei a conversar com ele, né? A gente não era tão amiga, assim. A gente era colega de igreja e tal. Aí foi quando eu falei com ele. Aí eu fui pra igreja. E, tipo, na igreja... Não sei se vocês sabem. Mas tem escola dominical. Que é de manhã. Domingo cedo. Que não acorda muito legal. Porque os irmãos nem acordou. Aí não tá muito legal de se ver. Umas imagens estranhas. Aí vão pra igreja estudar a palavra do Senhor. E dormem, né? Porque sete horas da manhã tem condições, né? Mas dorme aonde? Tipo assim, dorme no banco, né? Ah. O irmão fala, glória, deu raiva. Você fala assim, ó. Entendi, entendi. Aí oito horas da manhã, eu quis me arrumar pra ir pra escola bíblica. Aí eu... E eu comigo mesmo, né? Eu e a minha mente. Por que que eu quero me arrumar? Por causa do Wesley, não. Tá loucura. Aí eu fui pra escola bíblica. Nesse dia, o líder disse assim, olha. Os meninos não vão ficar aqui. Eles vão lá pro mutirão que tá atendendo e tal da igreja. E as meninas vão ficar na aula. Aí eu disse, poxa, vindo Wesley, não vai ficar. No dia que você arrumou. Aí eu disse assim... E eu mesma, sozinha. Eu disse, meu Deus, é loucura isso. Será que eu tô gostando desse menino? É loucura. Quando terminou a escola, a minha líder, na época, disse assim... Eu tô indo lá pra onde os meninos tá. Vocês não querem ir? Aí eu disse, eu quero. Aí eu disse, cara... Me lasquei. Eu tô gostando mesmo do menino. Aí no outro dia eu disse pra ele, olha. Eu disse, eu tô gostando de ti. Aí, cara, assim... Tô gostando. Aí ele pegou, eu sou muito novo pra namorar. Eu disse, mas eu nem tô te pedindo namoro. É só tô falando que eu gosto. Aí ele pegou e disse, pois não é, mas eu não sei. E ele ficou, tipo, sem reação. Três dias depois ele me pediu pra orar. Quer orar comigo? Que crente tem isso. Tem que orar. Antes de namorar. Ah, tá. Primeiro ora. É. Pra Deus abençoar mesmo. Aí ele quer orar comigo. Eu disse, quero. A gente passou três meses orando sem beijar. A gente nunca ficou. Aí ele me pediu namoro, dia nove. E foi muito engraçado. Porque ele era BV. Nunca tinha ficado com ninguém. Ele tinha 14 anos. Foi crescido numa, tipo, numa casa muito rígida, né? Tudo era muito pecado. Por isso que a gente brigava. Tudo era muito errado. Tudo era muito sei o que. E eu já tinha namorado uma vez. E ele não. Aí ele foi pedir meu pai. Aí meu pai já é ciente da situação, porque eu já tinha deixado. Aí meu pai disse, ah, mais tarde eu converso contigo. Aí meu pai foi trabalhar. Aí ele disse, e agora? Eu disse, e agora a gente se beija. Aí ele pegou e disse assim, uai, mas teu pai nem autorizou ainda. Mas ele já é autorizado. Vamos achar ideia. Vamos passar três horas aqui olhando pra cada um. Não tem mais nada. Esperando ele chegar. Sim, esperando ele chegar. Aí ele, meu Deus, será? E o bichinho nunca tinha beijado. Tudo que ele sabia foi... Tá, então você já tinha beijado. Já, já tinha namorado. Já tinha namorado já uma vez. Ah, já tinha namorado. Tem outra cadeira? Tinha. Vem cá, vem cá, por favor. Vem cá, vem amor, participar. E ele tava muito de medo de participar. Vem. Porque ele é tímido. Não, agora a gente quer saber a versão dele, né? Que você tá dando... Você tá aqui. Você tem que falar ao seu lado da história. Vai, vai sentar aqui. Vocês eram na mesma paleta? Foi. Na mesma paleta. A gente... Ele ama andar assim, né, amor? Com um nadinho. Você tá no frio. Eu acho que não passa frio. É porque pra você... E se... E a gente falando de frio, a mulher passa... Que calor. Sabe, bichinho, não aguenta um calor. Não sabe o que é, né? Não sabe um sol do Ceará. É mesmo? No cangote dela. Olha aqui, mas vocês combinam as roupas. A gente ama sair assim. Combinado. Eu acho fofo. Ele mais do que eu. Porque ele fala assim, que roupa você vai? Nossa, você vai com essa roupa que eu não tenho uma? Dá a mesma cor. Desse jeito. Ai, que legal. Sente-se. No conte nada, é errado. Conte tudo a verdade. Ele tem, ele tem microfone. Fala somente a verdade. Fala somente a velha. Vai, é. Mais pra cá? Di, mais pra cá? Vê se tá pegando ele na câmera aí. Tá. Tá. E aí? Seja bem-vindo ao pote dela. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Também eu gostava dela. Gostava. Só que eu nunca deixei muito explícito, né? Aham. Muito respeitador. Muito culto. Muito quieto. Não queria dar uma bola fora pra levar um fora também, né? Muito crente. Mas aí ela começou a soltar coraçãozinho. Aí uma vez eu soltei um eu te amo pra ela. Ele é emocionado demais. Ah, para. A barba só eu já tava hoje. Mas nessa época que ele falou eu te amo, eu não gostava dele. Eu não tinha começado ainda. Mas era a alma que falavam? No Facebook, no message. Ah, tá. Aí ele falou, e eu conversando com a minha amiga, juro. Eu conversando com a minha amiga, eu no automático, sabe? Quando você recebeu eu te amo, você escreve também te amo? Aí eu escrevi também te amo. Quando eu olhei e percebi o que eu tinha escrito, eu disse, ei, foi errado. Não foi? Ei, foi errada a mensagem. Aí ele já tinha o pobre todo derretido. Aí foi com Jesus. Caído na... No papinho ali. No papinho, é. Aí ele, ah, poxa. E como que é a rotina de orar junto, assim? Quantos dias na semana? Como é que é? Orar? Todo dia. A gente ora junto, nós dois, assim. Às vezes a gente tem a nossa oração individual, tipo, mais pela manhã. Não, isso agora que vocês são casados. Sim. Mais antes. Ah, tá falando de quando a gente... Antes da gente... Não, cada um morava na sua casa, assim. Ah, era junto, só na... Tipo, pelo mesmo propósito. Pelo mesmo propósito. Eu queria, na verdade, uma confirmação mesmo, que eu tinha sofrido muito com o outro. É. Aí eu queria mesmo uma confirmação, assim. Só que meu pai sempre dizia assim, ó. Quando for pra você casar... Porque desse primeiro namorado que eu tive, o meu pai... Assim que eu comecei a querer me relacionar, meu pai disse pra mim, ele não é pra você. E pai acerta, não tem chance. Ah, eles sentem, né? Aí eu disse, pai, eu só nem conheço o menino. Você tá falando... Você tá aí com ciúme, que eu sou filha única, né? Aí ele, não. Ele não é pra você. Quando ele for pra você, você não vai precisar me dizer. Eu vou dizer pra você. E eu sempre tinha isso na minha cabeça. Quando for, meu pai vai me dizer. Quando o Esdras foi a primeira vez lá pra casa, tipo, só pra fazer coisa de igreja, meu pai chegou pra mim e disse, ele é pra você. Você vai casar com ele. Ai, que coisa... Sem eu falar nada pra ele. Nada. E eu morro de frio na barriga. Aí eu disse assim, é choque, né? Então é ele. Deu valor? Então é ele. Já tava gostando dele? Já tava. Já tinham se beijado? Não. Ainda não também? Não, tava tipo orando, né? E como que foi o primeiro beijo de vocês? Ai, foi legal. A gente riu muito antes, porque toda vez que eu ia, ele ficava tímido, assim, com vergonha. Aí eu ria, eu ria da situação, porque eu sou doida, né? E ele muito tímido. Mas aí foi, minha filha. Aí... Depois que pregou, já era. É, já era. Aí não soltou mais, passou a tarde todo dia. Ai, bonitinho. Foi. Aí meu pai chegou, aí ele... Meu pai, tá, você pode namorar com a minha filha. Aí tinha um beijado todo. Imagina se fosse tudo. Sim, imagina. Deus me livre. Ah, mas você sabia que ele ia aceitar porque ele falou que ele era pra você? É, eu já sabia. Por isso que eu disse, ah, vamos então, que ele vai deixar. Eu disse, ele vai deixar. Mas aí você espera três horas que ele olha pra minha cara, sem fazer nada. E você tinha 18, então? Eu ia fazer 18. Ia fazer 18. E ele é 14? Ele tava no ano na faculdade. Fazia faculdade de fisioterapia e ele não pôs ensino médio ainda. Caraca. Caraca, gente. Deve ter sido difícil, né? Porque é fase completamente diferente. Totalmente diferente. É, essa fase, né, que vocês estavam, é muito diferente do que agora, por exemplo. Hoje não tem tanta diferença de idade, mas naquela época é muita. Muita, muitas coisas diferentes. Aí eu namorei com ele, ele, os três anos do ensino médio, e eu, tipo assim, parava a faculdade que não tinha dinheiro mais pra ir, passava seis meses, saía. Passava seis meses, saía, que eu não tinha dinheiro mais pra manter. Aí fui pra fisioterapia, eu queria voltar pra fisioterapia, que é a minha profissão preferida assim, da vida. Não pude voltar porque eu tinha acumulado dívida. Fui pra radiologia. Passei só um semestre, no outro semestre também não consegui pagar. E eu tinha bolsa, tipo, de 90%. Caraca. Aí não conseguia pagar, era 130 por mês, a gente não tinha como pagar. E ele no ensino médio. Então esse tempo todo, foi eu lidando, assim, com ele no ensino médio, né. Totalmente, cabeças diferentes demais. Muito, porque ainda mais, acho que pro homem, né. O homem demora um pouco pra amadurecer do que a mulher. E aí o homem nessa fase de escola, e ela na faculdade, caraca, era pra ser mesmo, gente. É, era pra ser. Até me estressava às vezes com as perigóspel. Mas aí, depois passava. Perigóspel. É umas periguetezinhas da igreja. Tem muita. Tem. E são as piores. Sério? Não é? As sonsinha. Só o que tem, derruma. Olhava pra ele, aí eu tira... Mas eu nunca dei motivo. Nunca dei motivo. Mas ela dava. E eu, mulher, eu sou uma pessoa, eu sou estressada, né. Eu sou assim. Então, tipo assim, eu não aguentava. E eu adolescente, porque agora eu tenho, tipo, senso de se alguma mulher ficar olhando pra ele, eu não vou lá na mulher e dizer, eita, mano, hoje não, eu sou casada, eu sou mulher, mas na época eu que era adolescente, agora eu nasci pra ele, eu ia lá pra saber o que era que tava acontecendo. Mas também o povo era cara de pau, porque tem quem quer cara de pau. Dentro da igreja, eu de mão... Dá aqui a mão. Obedeço. Eu aqui de mão dada com ele, né. Eu aqui de mão dada. A menina fica o culto inteiro olhando pra ele. Ah, não, aí não dá. O pastor lá na frente, a menina olhando pra ele. Eu disse, meu marido tá pregando, ele é o pastor, eu não tô sabendo. E a menina olhando, a menina olhando. Eu disse, menina, peraí. Vamos esperar o culto acabar pra falar com essa quenga. E eu lá no espírito, né, Senhor, não me deixe fazer mais do que eu posso. Aí no final do... E ela olhava, ela não só olhava pra ele, ela olhava e cochichava com a amiga dela. Tipo, e voltava. E aquela cinzadinha, né. Isso, de que tá flertando mesmo. E o Wesley, eu disse, olha, se tu olhar pra o lado, tu fica sem oi. Olha pro pastor. E o Wesley, assim, ó. Ela me conhece, né. Assim, olhando pra o pastor, duro. Eu disse, pois é. E ela olhava e cochichava com a outra menina, sorrindo e tal. Aí no final do culto, eu peguei, ela veio me dar parte, Senhor. Som, gente, som, gente, som, é o pior tipo de... Me dá aqui a mão, onde você, né. A outra. A mão, a outra. Parte, Senhor, disse, vem cá. Puxei ela, disse, vem cá, parte, Senhor, como é que tá? Tá tudo bem? Ela, tudo bem. Eu disse, mulher, o que foi que tu perdeu do meu namorado que passou de... O culto hoje olhando pra ele? Ele tava pregando, eu não tava sabendo que eu tava olhando lá pra frente. Eu pensei que era o pastor que tava pregando. Eu não sa... Mulher, cínica. Eu não sabia que era seu namorado. Eu disse, a porra, ele é. E você viu que eu tava de mão dada com ele, você não é cega. Da próxima vez que eu vou ver, tu olha no meu namorado, eu não vou chegar falando. E eu toda bichona. Palito. Eu era uma palito. Braba. Braba. Adolescente. Muito doida das ideias, né. Hoje eu não faria isso, mas na época eu fiz. Não me arrependo, não. Ela mereceu. Ela era quinguinha. Nunca mais falou nada, então. Não. Aí a vergonha que esse menino me fez passar... Ah, mas aí ela não me avisava, vai. A vergonha que ele me fez passar... Em vez de ela me avisar que tinha acontecido alguma coisa... Aí eu não falei pra ele que eu tinha ido falar com ela. Ah, tá, ele não sabia. Aí ele passou por todo mundo, foi dando um passeio. Aí teu passeio pra ela. Passou e deu tchau pra ela? Passei o senhor. É o cumprimento religioso, né. Eu tinha acabado de falar com a menina, que ela não era nem... Passei o senhor pra ela. Aí eu disse pra que tu deu um passeio pra ela, infeliz, porque é com o de mágica. Meu Deus! Loucura. O que você falou? Paz do senhor. A paz do senhor, tá. Que é o cumprimento da igreja, assim. E ela não entendendo nada. Ela tipo assim, a paz do senhor. Não, ela nem respondeu ele. Eu disse pra tu agarres de abestado. Mas pra você, ele foi educado também. Falou de comunicação. É, eles estavam falando com todo mundo, né. Se fosse só com ela, eu tinha ficado no indigno. E aí vocês namoraram por três anos pra casar? Quatro. Quatro anos. Quatro anos. E aí tinha que esperar... Luta. Prova por cima de prova, meu amigo. Tipo assim, a gente fazia coisas pra evitar. A gente já sabia desde o primeiro dia que era pra casar, né, né? É. A gente já sabe que foi. Ele é assim, ele é romântico. Lindo. Ele é lindo. E aí, enquanto isso, você trabalhava também? Eu estudava. Estudava ainda. Aí quando eu entrei no ensino médio, eu entrei já na escola técnica, já era voltado pro mercado de trabalho, né? Então a minha visão era, eu vou estudar, eu vou me formar e vou trabalhar. E aí estudei, trabalhei. Aí quando eu finalizei meu ensino médio, aí ela já tinha trabalhado, mas estava desempregada. Aí por isso demorou mais um pouco, porque a gente sempre estava desencontrando. Eu trabalhava, ela não trabalhava. Ela trabalhava, eu não trabalhava. Entendeu? Porque eu tive um emprego antes do que a gente é hoje, né? Hoje eu trabalho por conta própria, sou day trader, mas antes eu trabalhei como técnico em química, né? Eu trabalhava numa indústria de fazer ração, nutrição de mal. Chegava lá em carro, pura ração. Pura ração. Levava ração pros piches. Catinga. Era contra a política da limpeza, mas a supervisora deixava. Você levava ração? Levava ração pros meus cachorros. Gente, pior que tem uma fábrica de ração aqui na Marginal, eu acho que tem um determinado horário que ração cheira. Não, ele chegava pura ração, pura. E ele passava lá em casa, ele ia de bicicleta pro trabalho. Era farinha de viz. Tudo que aproveita do frango, sabe? Assim, eles usam na ração pros animais. Aí ele trabalhava com isso. Aí ele vinha todo fardado, ele vinha de bicicleta, ia e voltava do curso de bicicleta. Sempre pra te ver, todos os dias, praticamente. Ele passava lá em casa e dizia assim, amor, a gente ainda vai casar. A gente ainda vai casar. E isso ele ganhando, tipo, salário e eu desempregado. Nem era da categoria. Aí é que vem uma parte engraçada, que eu fui demitido porque eu fui pedir pra ganhar o da categoria. Foi demitido porque eu fui pedir ao meio. E eu tinha feito a mesma formação e, incrivelmente, quem trabalhava comigo eram as mesmas pessoas que tinham vindo da mesma escola que eu tava, entendeu? Era todo mundo igual. Menos você não ganhava. E eu não ganhava, entendeu? Tu ganhava 1.300, amor? Era 1.200 e alguma coisa. 1.200 e alguma coisa. Aí ele queria ganhar 1.600, o bicho. Mas e aí, você chegou pro povo que trabalhava com você, tipo assim, quanto você ganha? Foi. Você foi dando aquela... Com o salário. Não, ganhou muito, né? Só que a mulher tinha prometido que aumentou o salário dele. Foi, tipo assim, foi no período da pandemia. Aí todo mundo, os estudantes e estagiários voltaram do Covid, né? Ficaram em casa porque as... Como é que fala? Os leitos estavam super ocupados. Aí o governador mandou todo mundo pra casa. Aí lá eles me ligaram. Ah, a gente quer contratar você. Eu disse, não, tá certo. Só que eu tenho 17 anos. Aí todo mundo só contrata com 18, né? Política da empresa. Aí eu disse, não, beleza. Quando você contratar 18, fizer 18, a gente... Aumenta seu salário. Formaliza o contrato. É, eu disse, ah, então assim, top. Aí eu fui, né? Naquela esperança que era eu não juntar tudo, não gastava com nada. Nada. Juntar pra casar. Aí ele gastava, comprava dois pratinhos pra gente no final de semana, pra gente comer, com um guaranazinho, pronto. Tipo, era o que a gente gastava, o que a gente guardava pra casar. E você morava com seus pais. Morava com meus pais, e ela com os pais dela. E vocês sempre tiveram um sonho de fazer festa, assim? Sempre. Não, mas eu sempre fui convicta. Eu disse, a minha festa vai ser de milhões, vai. E eu vou ter casa própria. Tipo, eu tinha muitas dessas coisas, assim, muito convicta. Tá certo. Tem que sonhar mesmo, né? Aí ele foi pedir aumento. Aí ele chegou, disse, amor, fui pedir aumento hoje. A mulher disse que depois falava comigo. Eu disse, tu para de pedir aumento, vai perder esse emprego. Perdeu. E você não tava trabalhando nessa época? Não, eu disse, pelo amor de Deus, eu só tenho isso aí, não tenho mais nada. Tu para de pedir aumento. Aí ele, não, amor, tá certo. Aí, na outra semana, a Mofi pedia a mulher de novo. A mulher disse que não tinha tempo para falar comigo. Deixa eu contar. Não foi de semana em semana. Eu fui em datas específicas que ela tinha me prometido. É, ela dizia assim, ah, tal dia você vem falar comigo. Aí ele, ela não queria. Porque eu fiz os 18 anos. Aí, com os 18 anos, eu fui atrás. Ela disse, não, agora a gente espera o protocolo de três meses de experiência. Eu disse, não, tranquilo. Aí, esperei. Aí, quando foi, aí, enfim, foi só em relação. Eu disse, ah, se tu arrepender esse emprego, não ficasse nem nada. Ela tava ganhando tempo só, mulher. É, eu disse, eu não tava aqui trabalhando, sendo que todo mundo... Aí, teve um dia que o pobre sim foi trabalhar e mandou mensagem a mão. Fui demitindo. Porque a mulher disse... Porque precisava contratar, só que eles queriam. Não, e antes dela demitir você, ela disse, ela chegou pra você e disse, olha, a gente não vai aumentar seu salário, não foi. Ou você fica, ou você vai embora e perde tudo. Ela disse, não, então fica. É um bichinho. Ah, então você não saiu. Você não... Não. Não, aí depois ela demitiu ele. Ah, tá. Pegou o Hans, eu acho, dele. É, tipo, depois tinha que contratar mesmo, só que eles não queriam contratar. Foi, aí... Mas calma aí, como ela te demitiu, você ganhou os... Não, ela demitiu e eu ganhei meus direitos, sim. Foi, ganhou. Só que ela me demitiu porque ela queria uma pessoa que não precisasse aumentar o salário. Aham. Tipo, uma pessoa que não tivesse a mesma formação que eu, das pessoas que já trabalhavam comigo, só pra ocupar uma vaga. E você não aceitou continuar? Não, eu tinha estudado, tava formado. Sim. Lógico, tá certo. Aí ficou assim pra... Aí nós passamos um pouco grande, meu amigo. Cara, e... Tá, e vocês já estavam namorando, tá? Qual época era? Dois anos de namoro, três... Três anos. Já era três anos, quase quatro. E teve, tipo, teve noivado? Vocês já estavam noivos? Não, a gente não tava noiva ainda. Tava sim. Não, amor, a gente noivou. Quando eu te pedi noivado, eu ainda trabalhava nessa empresa. Ah, até você trabalhou muito mais pra ganhar horas extras e poder sair. Foi, o banco de horas pra colocar lá. E ele falando assim, amor, essa semana toda eu vou ter que sair muito tarde porque tá chegando muita coisa. Vou meter um BO, vou meter um KO, mas era só pra... Ela se aumenta? Por que tá saindo tarde? Tá saindo tarde por quê? Não existe isso. Foi. Fiquei indignada. Mas era pra pegar a hora extra e transformar num dia de folga pra ele poder me pedir em casamento. É, fazer um sorrisinho pra família. E esses dinheiros, né? Os dinheiros que vocês ganhavam, né? De salário, vocês guardavam onde? Vocês colocavam em banco ou era a sua mesma? É, banco. Ah, então eu investia já. Só que aí, tipo assim, aí ele... Aí o sonho dele era ser day trader, que ela ia trabalhar com a bolsa de valores, né? Aí quando ele foi demitido, eu disse, agora é sua hora. E eu já era blogueira. Aí você já tinha começado. Já tinha começado. Tava nem de 5. Tipo, tinha 200 mil seguidores no Instagram. Aí o processo de desemprego, aí começou a fazer... É, porque eu não ganhava até 200 mil, eu não ganhava dinheiro, não. Depois dos 300 foi que eu comecei a ver um dinheiro. Mas depois começou a ganhar as permutas, né? Foi. Não, eu já ganhava. Ganhava as comidas, né? É, então... Já melhorava, já melhorava. Aí ele ficou desempregado, eu disse... Aí ele disse, ah, vou botar meu currículo em tal. Eu disse, você vai botar seu currículo? Não, você vai fazer o que você quer. Vai fazer seu curso. Mas era só, tipo assim, desespero. Eu não posso parar de ganhar dinheiro um dia, porque eu tenho que casar o quanto antes. Foi. Ele queria muito casar, mas agora tu imagina o porquê. Imagino, imagino. Por isso que eu fui chorar na minha lua de mel. Desesperada. Eu liguei pra minha mãe, desesperada. Por quê? Por quê? Porque esse menino não botou nem uma cuequinha mulher. É o jeito que vai ao mundo. Ficou lá no... Como assim? E em cima da... Amor, era só noite de nu, precisava montar. Era todo mundo destruído. Não tinha muita conversa. Não tinha muita roteiro. Tava todo mundo destruído, assim. Tipo, a gente tinha três horas... É. Aí eu fui me arrumar, botar uma lingeriezinha. Quando eu voltei, o Ed lá, do jeito que veio ao mundo, assim, em cima da cama. Vem. Vem. Pra onde? Minha filha começou a chorar. Aí ele... Calma, meu irmão. Eu tava brincando, assim. Brincando. E ele vindo me acalmar do jeito que ele veio ao mundo. Eu disse... Ai, pelo amor de mim, menina. Ai, se vestir, menino. Quem tu quer aqui do meu lado desse jeito? Eu ficava mais desesperada. Eu ia baixando o olho. Ela já tava casada. É. Eu ia baixando o olho. Ele lá mandou. Ai, se vestir, menino. E eu liguei pra minha mãe. Mãe. Minha mãe. Meu Deus, Joel. Ele tá pelado. Com meu pai. Com meu pai. Meu Deus, Joel. Ai, coitada. Minha mãe falando. Eu disse... Mãe, e agora? O que eu faço? Ela respira. Eu tô tentando. Mas você achou o que, minha filha? Cara, depois do casamento... É, mas eu tomei um susto. Eu fiquei com medo da dor. E veio um turbilhão. A ansiedade. Doideira. Entendeu? Aí foi. Aí ele botou uma cuequinha. Aí começou aos poucos. Mas eu sofri. Doeu pra caramba. É? É. E ele foi calmo. Tranquilo. Mas, tipo, eu senti dor. E teve um dia que até uma mulher botou, assim, no Instagram. Ai, você tem que ir no ginecologista. Que senti dor. Não é normal. Eu disse, minha filha, um buraco. Nunca entrou nada. Entra alguma coisa. Não senti dor. Um negocinho desse. Um copo entrou num... Por favor. Aí eu me estressei com ela. E ela, mas eu sou fisioterapeuta. Eu sou formada. Eu disse, minha filha, eu sei que doeu. Eu quero saber ser formada. Porque, tipo, eu não tinha nada. Eu já fiz todo tipo de exame. Não, mas a primeira vez. É, porque a primeira vez. Ela disse que é pra ser prazeroso, não doloroso. Eu disse, pô, eu vou ser uma mulher elártico. E eu não sou. É, mas isso. E cada mulher tem uma experiência diferente. A pô ficou julgando. Ah, não senti dor. Tu sentiu por quê? Porque eu senti dor. Eu me estresse. Esse foi um dos menores problemas, né? O problema lá foi a nossa lua de mel, né? A nossa incrível jornada. O que que foi? Tu conta ou eu conto? Pode contar, conte. Logo em seguida, depois do casamento. Isso, foi. A gente ia viajar pra Maceió. Aí a gente ia pra Maceió, Maragogi, não era? Porque aí não deu certo. A cidade tava com água, chuva, né? Forte. O microfone, bota mais pertinho aqui. Prontinho? Aí. Melhorou? Pronto. Aí a Raíssa tinha, assim, aquele negócio. Ah, a gente tem que ir pra um apartamento que tenha piscina privativa, não era? É, banheira. Era, um negócio assim. Queira banheira, queira banheira. É, banheira. Não, não sei o que é. E hoje eu tenho em casa, eu não cozei. Aí a gente ia pra uma praia em Jericoacoara, né? Lá em Fortaleza, no Ceará. Aí, só sei que não tinha o apartamento que ela queria desse jeito. Aí apareceu uma praia lá da costa e... Apareceu lá uma pousada linda. Não conhecia, só por foto. É, mas tipo assim, a foto, as fotos, meu Deus. Parecia seis estrelas o negócio. É, loucura. Tipo, ai, uma moto em piscina e banheira privativa. Duas coisas. Eu disse, vamos pra lá. Não, mas não é o Essenza? Não, não era o Essenza. Não tinha nesse dia disponível pra ele. Foi, foi em outra cidade de Ceará. Vizinho. Aí a gente pegou e foi, no outro dia. Aí a gente foi entrando, entrando. E aí eu estranhando, tava no meio do nada, né? Eu disse, hum, onde é isso? Praia, né? É a praia, a gente entrou cidade. Entrou cidade, cidade muito bonita e tal. Eu fui se afastando, se afastando. Aí começou a aparecer areia, normal, praia. Aí do nada começou a aparecer pissarra na praia. O que é pissarra? Barro vermelho. E muito pouco, muito pouco. Pouco, muito pouco. Era no interior. Não, mas não era... Não, a cidade a gente já sabia que era interior, mas o centro era muito bom. Mas onde era essa pousada? Era muito afastado do centro. Tipo, onde tinha as lojinhas, restaurantezinho, essas coisinhas assim. Aí a gente começou a entrar, entrar, entrar. Começou a assumir as casas, não tinha mais casa. Aí eu disse, cadê as casas? Só sei que nós andamos na praia. De frente pra praia, sem nada. Terminou a praia, não tinha nada. Só a praia e Deus. Tipo, não tinha barraca, não tinha nada, assim. E vocês pagaram quanta cedência esse hotel ou não? Foi, a gente já paga, mas eles... Cuidado, porque quando eu cheguei lá, eu disse, não, eu não vou ficar aqui não. Não, aí pronto, chegou lá de frente o mar. Não tem mais pra onde ir. Só que ia pela beira da praia, aqui na areia, né? Mangue, e não tinha ninguém até chegar nesse lugar isolado. Que ele é uma alvença, né? Aí, tipo assim, ela disse assim... Aí eu disse assim, amor, onde é que tu veio enfiar a gente? Foi, ele disse. Que fim de mundo é esse? A gente tá no cheiro do queijo. Cheiro do queijo, sabe o que é cheiro do queijo? Não, é, tipo assim... Sabe o que é cheiro do queijo? É uma emboscada, é um lugar perigoso. É, tipo assim, sabe quem fala assim? Se tu tá me levando pro cheiro do queijo, é um lugar perigoso. Ah, tá. Entendeu? É um lugar perigoso. Enfim, aí ela disse assim, amor, para de estragar. Tu já tá estragando a nossa lo de mel, já tá atasando. Tá certo. Aí a gente foi. Aí chegou o cara e veio receber a gente. Aí eu disse assim, quer ver como a gente tá no interior? Aí o cara veio e recebeu a gente, tava no quadriciclo e tal. Aí eu disse assim... Seu Zé, ajude essa mocinha aí. Aí você... Foi. Na hora mesmo, é. É interior, Raí, você não está no interior. Mas assim, a gente sabia que era interior, só que não... O interior é bom, mas era muito afastado do interior. Parece que era o interior do interior do interior do interior. Não, é que não era o que você estava esperando. Não é, não é. E vocês queriam ficar mais perto ali do centro. Do centro. Porque o centro de lá é muito bom, entendeu? Então eu queria ficar perto do centro, mas tava muito afastado. Aí a gente foi, quando eu cheguei no hotel, não... Quando eu cheguei na pousada, é totalmente diferente das rodas. Aí é foda. Não, aí tipo, o cara que era o cara do quadriciclo, que tinha levado a gente... Era o mesmo cara que era do... Do coisa, do hotel, tipo... Do hotel, várias funções. Ele ia fazer várias funções. Aí eu cheguei pra ele e disse... Moço, é... Então, a gente não gostou muito do lugar, porque eu gosto mais de sair pra restaurante. E eu pensei que era mais perto do centro. Aí a gente foi... Aí eu liguei pra minha amiga, que era de Camusim. Camusim é maravilhoso também, lá de Ceará. Perto de Geri, do lado de Geri. É, perto de Geri, né? Aí eu liguei, eu disse... Amiga, vem me buscar, me leva pra Camusim, que eu não vou ficar aqui não. Porque eu gosto de restaurante e tal, não sei o que. Eu gosto dessas coisas, assim, de shopping, né? Aí a gente foi, passou a Camusim. Aí sim, aí salvos... Aí foi bom. Foi muito bom. Não, calma, mas aí vocês acharam o hotel lá na hora. Tipo, foi... Foi, foi do nada. Mas a gente amou até que a gente ficou em Camusim. Aí a gente passou um dia em Geri também. Isso. E voltamos pra Camusim, porque o Essenza tava sem quarto. Entendi. Tava autoestação, tipo, loucura. Entendeu? E eu casei no mês das noivas, assim. Maio. Que dia? Dia 28. Caraca. Quanto tempo vocês têm de casada? Um ano e pouco. Vai fazer dois anos ainda. Ah, então vocês casaram e já... Eu engravidei com um mês de casada. Tomando anticoncepcional, eu engravidei. Que isso. Sabe por que que eu esqueci? Sabe por que que... Tava... Ah, é, né? Sabe por que que eu esquecia? Tipo, eu não tinha... Eu esqueci de vez em quando. Porque o médico dizia que eu tinha micropolicisto. E que eu ia ter dificuldade de engravidar. Aí eu disse, ah, então tá. Aí eu tomava de constcepcional, mas tinha um dia que eu não tomava, não. Não tava nem aí. Ah, não tava nem aí. Porque eu... Ah, eu tenho micropolicisto, eu não vou engravidar tão cedo. Aí, com um mês, engravidei. Aí, quando a minha menstruação atrasou, tipo, um dia eu já sabia que ela não atrasava. Eu sentia cólica um dia antes. Aí, no aplicativo, eu tava dizendo que eu ia ter... A menstruação ia vir dia 13. Dia 12 eu senti cólica. Aí eu disse, ah, você vai pro meu absorvente que eu vou menstruar amanhã. No outro dia eu não veio. Aí eu disse, tá errada. Tô grávida. Gente, com um mês de casada? Um mês. Um mês. Aí eu disse, eu tô grávida. E eu tomando de constcepcional grávida, assim, sabe? Porque eu continuei tomando, normal, né? Aí eu peguei e disse assim, não, eu vou... Juro. Aí eu disse assim, não, eu vou... Eu vou esperar mais uns dias. No segundo dia eu não veio. No terceiro dia eu senti uma cólica tão forte, tão forte. Eu disse, não tem como não descer. Amanhã desce, porque deu uma atrasada mesmo. No outro dia eu não desceu. Aí eu tive certeza. Tô grávida. Eu esperei sete dias, porque... Eu não queria fazer com medo do negativo. Porque ele não foi planejado, mas foi desejado. Quando eu vi que eu tava atrasada, eu fiquei muito feliz. Ah, você sempre quis. É, eu sempre quis. Aí, quando veio o positivo, foi... Ai, foi muito bom. Vejo a hora de engravidar de novo. Você quer? Quero logo. Sério? Quantos filhos vocês querem ter? Três. Tu parou no segundo, né? Não quer mais. Parei, é. Eu quero três. Que legal. Quero três. Aí, eu quero, tipo, pertinho, assim, pra crescer. Porque eu sou filhão, porque eu sei que é ruim. Crescer só é muito ruim. E ele já... Ele tá... Essa família é grande ou não? Minha família paterna, ela é muito grande. Muito grande. Mas você tem irmão? É família de interior. Muito grande, tipo, quanta? Tem um irmão, ele. Tipo, 13 tios, 30 primos. É. É, tipo isso. Agora, a família da mãe dele é uma muqueca, assim, não tem nada. Dois primos, dois tias. Muito tranquilo. É, mas pai de pai, muito. Tipo, muito mesmo. A minha irmã é assessora, né? Produtora. Produtora. A assessora da Lila. A minha produtora. Você casou com 18, então? Isso. Ah. Casou com 18. A esperança dele fica maior de idade. Ficou maior. Foi isso. Tem que ficar maior de idade pra casar ou não? Não, não é uma coisa da igreja, assim, mas a gente tinha esse senso pra não casar menor, né? Tinha esse senso. Menor de idade. Você faz quando aniversário? 22 de junho. E eu dia 3 de junho. Dia 3. Vocês são geminianos? Somos crente! É verdade, não tem signo, né? É, não tem signo. Mas se fosse, eu era geminiana e ele canceriano. Mas aí, como é que é? Então, não tem... Signo. É, tipo, ninguém... É, não. Não, tudo bem não acreditar, mas aí ninguém fala, tipo, ah, meu signo é tal. Não tem signo. Não, a gente fala brincando, assim. Tipo, quando a gente tá entre amigos, aí ele fala, ai, como ele chora, ah, porque ele é canceriano. Brincando, assim. Mas a gente não acredita, não. Não acredita em signo. Não, de acreditar eu não sabia, mas não sabia que não falava também. Não, eu falo, eu falo brincando, entendeu? Eu falo brincando. Ah, porque eu sou geminiana e eu não gosto de grude, ele é canceriano e ele é muito grudento. A gente fala, assim, brincando. Mas a gente não acredita. É, na zoeira. Porque você escuta muito, né? Escuta muito. Mas, tipo, assim, hoje a igreja que eu tô é maravilhosa, assim. Você mudou? Muito tranquila. Então, continua na assembleia. A gente casou nessa antiga igreja. Só tive muitos problemas lá. Sofri muito. E aí, a gente saiu de lá. Mas eu já queria sair de lá há muito tempo. Só que como o pai dele é segundo pastor, aí eu esperei a gente casar pra poder sair. Entendeu? Eu não queria sair e ele não saía. Porque ele não podia sair. Entendeu? Só se casasse. E aí, ele tem a vida dele. E aí, ele casa. E aí, entendeu? Aí eu disse, não, vou esperar casar pra sair. E aí, como é que funciona quando vocês têm que avisar? Ou como é que funciona pra sair da igreja? Você conversa com o pastor. Você pede a carta. Porque, tipo, quando você é membro, você só se torna membro se você for batizado nas águas. E você se torna membro da igreja. E aí, tem uma carta. Como ele é obreiro, aí, tipo, tem que levar a carta lá pra outra igreja. Dizer que ele é obreiro, auxiliar. Sabe aqueles homens que sentam com o pastor de coisa? Ele é. Então, tinha que levar a carta. E aí, eu já tinha ido várias vezes. Mas sempre eu mudava de ideia. Aí, de uma vez, eu disse, não, você vai sozinho. Porque aí, eu não vou estar lá pra mudar de ideia. Aí, ele foi sozinho pedir a carta. De nós dois. Aí, a gente mudou. Mas foi a melhor coisa. E pra escolher outra igreja, tipo, qualquer outra, é obrigada a aceitar? Quando você chega com a carta? É. Não tem como dizer não. A gente foi conhecendo, visitando, até levar a carta. A gente foi conhecendo. Aí, ah, gostei. Ah, não gostei. Me adaptei. Porque tem igreja muito diferente. Por exemplo, tem hoje a igreja que a gente chama. A igreja da parede preta. Que a gente chama da assembleia, né? Que são as igrejas mais joviais, assim. É um jogo de luz, fumaça. Essa coisa mais assim. A gente tá da assembleia. É uma coisa mais rígida, né? Então, era mais... Era difícil adaptar. A gente já foi pra igreja dessa. Gostei, assim. A palavra é muito boa. Mas é diferente dos nossos costumes. Então, o costume que pega. Entendeu? Entendi. Aí, a gente gostou dessa assembleia. Que a gente frequenta hoje é membro. Aí, é a Demi. Do meu pastor Macia. E a gente, tipo assim, ama lá. É a assembleia também, mas assim, maravilhosa. Me acolheu de uma forma... Nos acolheu, na verdade, de uma forma muito especial. Porque, querendo ou não, tem essa questão do preconceito por conta da minha... Da minha profissão. Da minha profissão. Entendeu? Da internet. E eu sofri esse preconceito lá na minha antiga igreja, entendeu? Então, por isso que a gente não pode generalizar. Porque tem muita gente que fala assim. Ah, eu me afastei e saí da igreja por causa dos crentes. Mas gente ruim tem em todo lugar. Não é só na igreja. Entendeu? Toda denominação tem... Tipo, independente da religião. Católica, umbandista. Sempre tem gente do bem e tem gente do mal. E na igreja não é diferente. Tipo, tem gente muito massa e tem gente que é péssimo que te afasta mesmo. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar olhando pra Jesus. Pra Jesus, pra Jesus. Não pras pessoas. E eu sempre tinha isso. Mas eu queria sair de lá. Porque quando começa a não lhe fazer bem, não é sobre abandonar Jesus. É sobre você ir pra um lugar que você se sinta acolhido, abraçado. E eu queria isso, entendeu? E eu tive nessa minha igreja agora. Porque eu não era. Sofri muito preconceito. E foi recente? Foi. Tem um ano. Eu tava grávida do Asher de sete meses. Ele tem seis, né? Um ano. Menos? É, tipo isso. É? Um ano que a gente tá lá? Um ano e um mês. É. E aí? Graças a Deus deu tudo certo. E quantas vezes vocês vão por semana? A gente vai de... Ele vai mais que eu, por conta do Asher. Ele vai pros trabalhos na semana. Tem a doutrina. Que é o culto de doutrina na sexta. Que é ensinamento pros obreiros e tal, não sei o que. E no domingo, que eu vou. Porque tipo, eu vou mais no domingo. Por causa que na sexta é muito lotado e eu não levo o Asher. Fico com o Asher em casa. E no domingo eu levo ele. Que é mais a galera da igreja. Mais tranquilo. Entendeu? Mas você também... Você postou um vídeo no palco? É, eu canto lá. Ah, você foi cantar? Ah, ali eu fui dar meu testemunho. Meu testemunho da cura. Fui dar lá na igreja que eu fui convidada. Aí eu canto, dou testemunho. Tipo assim, quando alguém me convida, né? Da cura que eu tive com 14 anos. Entendi. Nossa, é muito... Eu sou católica, né? Sim. Mas, assim, grandes amigas são evangélicas. E eu gostava muito de frequentar a célula, sabe? Sei. Então eu me sentia muito à vontade, assim. Célula é bom. Tem mais na igreja Batista, no Shaddai, né amor? Na Assembleia de Deus não tem. Não? Não. Mas é o quê? É o costume da igreja mesmo. É o costume da igreja. O costume da igreja. Mas eu amava ir pra célula também. Minha amiga da El Shaddai, ela fazia célula. Eu adorava. Porque, tipo, todo tem esse negocinho, né? Cada igreja tem seus costumes. É diferente. É tanto que, tipo assim, tem igreja que é proibido muita coisa. Tipo, às vezes eu acho loucura, assim, cortar o cabelo. Pecado. Não é pecado. É besteira. Entendeu? Tipo assim, eu respeito, assim. Se tem alguém... Ah, e lá tem igreja que é pecado cortar o cabelo. É pecado se depilar. É pecado muita coisa. E, então, se for pecado, eu tô lascada. Porque eu faço tudo. Entendeu? Aí, tipo assim, eu respeito a pessoa. Ah, eu sou da igreja tal. Ah, não posso fazer isso. Teve uma menina que ela veio debater comigo porque eu postei, uma vez, que eu tinha brigado com a mulher na igreja porque eu usei maquiagem, né? Aí ela veio falar de mim na porta da igreja, mulher. Eu entro na igreja querendo... É, eu entro na igreja querendo paz. A mulher querendo guerra, né? E eu não gosto de uma guerra. Aí eu tava atrás. A mulher chegou na frente, uma irmã, que eu gosto muito dessa irmã. Aí, a irmã que tava na porta que veio me alfinetar, ela falou assim, Ah, você fica tão linda com a menina que tava na frente. De corada, de praia, que ela ia indo pra praia. Nem precisou de um monte de maquiagem pra ficar bonita. Aí eu percebi que era pra mim. Aí eu fui passar. Eu disse assim, mulher, quando foi? Ela o quê? Eu disse, quando foi que eu fui na tua casa pedida? Aí, aí eu vou comprar um pó da Ruby Rose. Não lembro. Ela falou, minha filha, eu não tava falando com você, mas se a carapuça... Aquele negócio, eu não tava falando com você, mas se a carapuça, você viu, pega pra você, né? Eu peguei e disse, mulher, pelo amor de Deus, pra cuidar da tua vida, eu não te peço um rímel. Eu acho que tu tá com vergonha, que tu não consegue... Tu não sabe passar uma base, passar tudo borrado. A cor maior horrorosa no mundo tá com inveja da minha maquiagem. Aí eu entrei pra dentro do culto e falei assim, o culto tá tribulada. A tribulada, essa irmã me atribulava. Aí, teve um dia que eu briguei com ela, eu dei na escola dominical, que ela veio falar. Outra vez? Outra vez. Eita. Ela veio falar de maquiagem de novo. Ela é mais velha, era senhora. Era senhora de novo. Aí, ela veio falar, ela veio falar assim, a gente tava falando de criação de filhos. Aí, na escola dominical, a gente fala sobre muita coisa. Ela falando dos filhos, não sei o que. E aí, ela falou assim, ai, que as minhas filhas não usam maquiagem. Porque eu tenho um senso... Comecei a falar muitas coisas. Eu tenho um senso, e se eu estou dando maquiagem pra minhas filhas, eu estou fazendo elas pecar. E eu não vou... Indireta pra mim de novo, né? É óbvio. E eu não vou fazer elas tão pecar, porque maquiagem é pecado. É desengraçado, né? Tu não deu maquiagem pra tua filha. Mal que foi que tu deu, que ela engravidou com 14 anos. Aí, ela ficou calada, olhou pra mim e não falou nada. Só saiu da igreja. Saiu, e eu fiquei lá. Eu ia fazer o quê? Como é que a pessoa fica me alfinetando? Eu não faço... Eu não deixo as minhas filhas cometerem um pecado desse. Eu falo, mas eu estou alfinetando, eu estou 14 anos. Era melhor tu ter dado maquiagem, porque ela tinha se distraído. Né? Não tinha escorregado. Claro. Aí, pronto. Só falei isso. Aí, fiquei lá na minha. Aí, tipo assim, sempre tive esses problemas. E a Esdras tá horrível de quando tá acontecendo isso. Do meu lado. Morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha, pedindo pra eu parar. Quando eu falei isso, ele... Pelo amor de Deus. Falando da filha da irmã. Só ela tá falando de mim. Tá falando que eu peco. Ela acha muito pecado. Ai, que eu acho um pecado absurdo. Maquiagem, a filha dela. Buxuda. Olha. Fui num fã com 13 anos. Puf, 13 anos eu tava comendo areia, achava bom. E ainda botava um salzinho. Por favor. Não, mulher, não dá pra mim, não. Aí, tem essas diferenças de que pode, que não pode, que não pode. Então, eu respeito. Foi por isso que você não lançou maquiagem? Ainda? Não. Foi por isso, não é? Porque maquiagem é o mais difícil de lançar. Ah, tá. Mas você tem um sonho de lançar? Maquiagem? Ainda não. Tô indo no... Na parte de cosméticos. Cosméticos. Quem quer, assim. É, exatamente. Depois, acho que eu vou migrar aí pra... Eu tenho vontade de fazer muita coisa. Eu, todo dia, eu tenho vontade de fazer um cornóbulo, de ser um cornóbulo. Tem dia que é cornóbulo... É, mas eu quero ser cantora. Cantora do nada, né, não? Eu mando pro Paulo. Você canta? Eu mando pro Paulo. Eu disse, Paulo, eu quero virar cantora. Eu gosto. O que é que eu faço? Como é que eu lanço uma música? Aí, no outro dia, eu digo, ei, vamos fazer stand-up? Todo dia, eu quero um cor diferente. Arrumindo calma. E aí, você que aguente, né? É, vamos... Aí, o Paulo, vamos respirar. A Dalila, né? Respira. Você quer fazer muita coisa mesmo. Eu tenho um livro. Escritora? Eu tenho um livro. E ele tem mais de duas mil bibliotecas pra galera, assim, leu ele. É do quê? Eu escrevi ele quando... É clichê. De amor. Eu escrevi quando eu tinha 14 anos. Que bonitinha. Mas, tipo, muito bom. Aí, eu tenho um livro que eu tô escrevendo, ó, já tem um ano já. Tá guardado nas minhas notas. Aí, é de drama, é drama. Suspense, essas coisas. Fictícia, assim. Ele escreve o livro e eu vejo o filme na minha mente. É, ele lê tudo. Mas é bom mesmo. Fictício ou é história real? Fictício. Crio na minha mente. Você continua trabalhando com a mesma coisa? Com investimento. Com investimento, é. Você tem uma empresa que faz isso? Você... Eu trabalho autônomo, por conta própria. Mas você faz pros outros também? Tipo... Não. Não. Você tem... Traders também com você? É isso? Não. Você auxilia dinheiro dos outros também, ou não? Não, eu trabalho só comigo. Ah, só você? Só o meu. Lá em casa funciona assim. Só o meu patrimônio. Eu ganho o dinheiro, ele multiplica. Arrasou. Eu ganho, ele multiplica. Eu ganho, ele multiplica. Tá certo, é isso mesmo. É um casal, uma dupla, um só, né? É, um só. Tá certíssimo. E aí... É porque a galera tá longe de saber o que é casamento, viu? Eu postei um dia desse o vídeo da minha amiga, que eu dei um carro pra ela. Aí, achou que aí postou, né? Que eu tinha dado cartão, tudo isso aqui. Fui lá nos comentários, fiquei horrorizada. A galera dizendo, ai, o carro é pra mim, que quem chorou foi o marido. Ai, o marido ficou mais feliz que a amiga. E o marido sentando no banco do motorista, sendo que... Eu disse, gente, vocês não sabem o que é casamento. Porque casamento é parceria, entendeu? E quando eu falei lá no vídeo que ela, tipo assim, ela me dava a marmita... Ela comprava a marmita e dividia pra nós duas, quando eu não tinha dinheiro. E foi por isso que eu dei o carro pra eles. Ela era casada com ele. Então, muitas vezes, era ele que pagava a nossa marmita. Sim. Entendeu? Então, é uma dupla. Não é uma competição. A galera quer fazer do casamento a competição. Quem tem mais, quem ganha mais. Ah, quem ganha mais dinheiro, quem não sei o que. Gente, é um só. Entendeu? A Bíblia é muito clara quando fala isso, entendeu? É, e eu acho que também a questão da internet é muito difícil, né? Hoje em dia, não sei, parece que você vê... Ah, separa. Ah, separa. Ninguém tá mais disposto a... A tentar. A tentar, a querer, a lutar por aquilo, né? Tipo, muito mais fácil você separar e ir atrás de outra pessoa. Eu sou casada há quantos anos? Esqueci. Seis. É, acho que seis anos. Eu acompanho você desde que ele pediu namoro. Sério? Louca pelo cocielo, louca. Se tinha tudo, né, amor? Tudo. Tudo, todos os vídeos. Desafio do Travessão, inclusive eu queria falar com ele. Mentira, se eu soubesse, ele ia falar pra ele virar aqui, hein? É, assistiu tudo dele. Eu vi quando ele pediu namoro. Foi engraçado. Eu acompanhei tudo, tudo, tudo. Ai, gente, vamos fazer esse encontro. Porque tem muita gente que eu acompanhava muito e que eu vejo, tipo assim, a Tatá, entendeu? Há muito tempo. De anos, né? De anos. É muito legal isso. É, a Vandressa, que um dia a gente tava conversando, o povo chamava de vídeo, a Vandressa é uma blogueira. Eu disse, amiga, como é que pode eu falar? Ela me chamando de amiga. Amiga disso aqui, eu disse, meu Deus. Eu vi ela no YouTube e eu ficava, entendeu? Muito doido. Eu vi YouTube, acompanhando. Muito legal. Muito legal. Desde o tempo que ela namorava com o Luiz Maris. Nossa! Amora! Ela louca era o casal, os nomes da internet, né? Muito tempo. Mas, tipo assim, ela agora tá numa fase maravilhosa. Tá. Muito. Ela e o Eli, tipo assim, um feito pro outro, né? Loucura. Que doido, né? Eu também acho. Eu falo, gente, tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Tinha que acontecer. E como é que foi pra vocês, depois, assim, que veio a questão de maternidade e tal? Com o neném pequeno, recém-casados? Parece que a gente tá vivendo o casamento, casamento, tipo, a dois agora. Né, amor? Porque, tipo assim, com um mês, eu ainda tava pelejando. Ainda tava pelejando. Nós não sabíamos nem pra onde é que ia, minha irmã. Os negócios. Aí fazia só a mesma posição pra sempre. Porque nós não sabíamos dar as posições, né? Aí nós mesma posição pra sempre. E o negócio que ainda tinha que aprender como é que botar o negócio pra não errar o... O... O negócio. O buraco? É. Aí a gente aprendendo... Olha a Bruna. O buraco? O buraco? O buraco é desse? Aí a gente passou um mês tentando. Um mês eu gravidei. Aí eu fiquei... Aprendeu certinho. Fiquei tranquila. Eu acho que... Acertou. Deu certo. Acertou. Aí um mês eu disse assim... Um mês eu engravidei. Eu disse, ah, a gente não pode fazer essas escandalices. Não. De tá fazendo essas posições marmotosas. Aí a gente nunca tinha feito. A gente fazia só a mesma coisinha. Lá de... Isso aqui, isso aqui. Amiga, não é a posição não. Deixa eu te falar. É, mas aí foi a gravidez inteira. Tipo... Hum... Eu com medo no início de fazer escandalice. E no final com o barrigão que eu não podia fazer nada. Aham. Aí tipo... Fazer tudo. É. E aí no resguardo... Aí a gente passou o resguardo. A gente respeitou o resguardo certinho. Aí quando eu saí do resguardo foi que a gente começou agora a ver outras coisas. Hum... A pensar... O... A... É, de cabeça pra baixo. A fique veio depois. Foi. De cabeça pra baixo. A perna cu lá. Umas cor meia assim. Entendi. Umas cor que todo mundo fala assim, ó. Tá. Mas você... Você foi procurar informação em algum lugar, assim? Ou foi... Não, a minha amiga. A sua amiga. Foi a conversa. A Beatriz. A minha melhor amiga. Ela ia dando as dicas tudo. É. Amiga assim. Você faz assim. Bota a perna assim. Aí eu disse, amiga, isso existe? Ela tem. Tem como. Eu disse, não tem como não. Como que vai encaixar aqui no negócio? Como que vai encaixar? Tinha coisa que eu perguntava pra ela. Como que vai? Ela disse assim. Ai, você... Ai, querida. Que você vira de costa. Eu disse, não tem como. Lei da física, minha filha. Esse negócio é pra cá. Como é que você vai sentar pra cá? Ela disse, mas dá? Mas que não sei... Aí foi ela que foi me incentivando tudo. Porque tem uma... A mãe dela pensa que foi eu que incentivei ela. Mas é tudo mentira. Marido dela, ó. Marido dela, ó. Marido dela. Você? É, ela tem um monte... Ela tem um monte coisinha. Aí ela deixou... É, minha melhor amiga. Tipo, vibradora, essas coisas? Não. Dado, bolinha. Ah. Esse dado de posição, essas coisas assim. Deixou tudo lá. Calcinha tailandesa, umas coisas, tudo. Aí a mãe dela, Beatriz. O que é isso? Aí ela... Ai, é da raiz. Ai, tudo da raiz. Ela esqueceu aí. Eu disse, Beatriz, tu deixou de ser sem vergonha. Ela esqueceu o que mesmo, né? Botando as corpas acima de mim. Eu não esqueci isso aí. E ela tudo, ela fala. Não é da raiz. Agora ela tá sabendo. Agora já era. Você falando aqui? Eu tô escarrando. Tô escarrando. Não sou eu. Não sou como é o nome da tua sogra que eu esqueci. Ali é das dores. Ah, das dores. Foi eu não, das dores. Foi tua fia mesmo. Aceita mesmo. Tua fia cresceu. Virou moça. As ficas vieram depois. Agora, então. Agora já nasceu. A gente começou a ver a teia, mas assim, agora. A gente foi ter até uma noite diferente namorar pra atolama o carro. Vocês não viram, né? Tudo pra ver o mar, as estrelas. Atolama o carro, mas porque ele é teimoso, mulher. Ele fez assim, amor, vamos fazer uma noite diferente. Vamos sair da rotina. Eu disse, tá. Aí ele tem umas coisas. Ele foi lá no carro. Nosso carro é grande. Aí ele baixou os bancos. Eu bati tudo. Botou. Botou coisa. Puxuei e ficou, né? Fez morango, fez chocolate. Porque ele é romântico. Chocolate, morango, vela, não sei o que, não sei o que. Vamos pro meio do nada. Aí eu disse, Jesus. Abriu o teto solar, vamos ver as estrelas. Foi lindo. Bem coisa de filme assim. É, amor. Aí eu disse assim, Esdras, vamos ficar aqui. Porque ele queria ficar perto da beira da praia. Eu disse assim, vamos ficar aqui. Porque o carro pode atolar. Aí ele disse, não. Que homem quer ser o bichão, né? É, tá lá nada. Quatro por quatro. Foi entrando. Aí eu disse, Esdras. Aí ele, não, mas dá pra ir pra ir. Eu disse, nós vamos ficar atolado. Isso, duas horas da manhã, como é que não é? No meio da areia. No meio do nada. Não tinha nada. Areia pro mar, assim. É. Aí a gente foi. Aí quando ele viu que o carro não ia andar mais, que ele já tava meio atolado o carro. Aí ele parou. Aí, pô, até começando. Fizemos um negócio de Deus. Uma coisa linda, uma coisa de Deus. Aí depois que terminou tudo, o homem preocupado com o carro. E agora, se o carro sai, o carro sai. Ah, mas vai sair? Vai. O que? O carro atolou, minha irmã. De jeito. De jeito. De quatro por quatro? Quatro por quatro. Ele não secou os pneus porque tem que secar. Muita areia solta. Aí, como é que liga pro meu pai, pai? Me buscar. Três horas da manhã. Na praia. Eu disse... Cabelo bagunçado. Eu disse, com que cara? Eu vou ligar pro meu pai. Painho, vem me pegar aqui, pai. Enca tolei. Aí liguei primeiro pro Natan, né? Pro Natan e pra Beatriz, né? Eu disse assim, gente... E que ele já sabia que a gente ia. A gente já tinha mandado foto de tudo. Tipo assim, a gente tem um grupo de nós quatro, né? Aí eu disse, atolamos. Aí eles dormiam, já tava dormindo. Eu disse, atolamos, Natan. Natan vem buscar nós. E o Natan, meu Deus... O Natan não tava nem tendo. Meu Deus, e agora? E eu vou fazer o que que eu chegar aí? Isso era perto da casa de vocês? Que longe. Muito longe. Uma hora. Muito longe. Perto. Aqui é perto. Não é longe. Não é longe. Aí lá vem o Natan e a Beatriz. Aí a pobre da Beatriz tava dormindo. Acordou. Seja atordoada. Chegou lá. Gente, o que é que vocês vieram fazer? Porque o Esdras, mas o Esdras errou muito. Porque ele foi muito lá pra perto da beira da praia. É, porque tava escuro, né? É. Aí liguei pro amigo nosso, que também trabalha com a gente. E liguei pra pai. Ah, cara. Aí eu disse assim, pai, eu vim ver aqui as estrelas. Cara, você explanou pra todo mundo. Então ligou pra muitas pessoas. Muito. Muito. Porque todo mundo precisava. Pai, eu vim aqui ver as estrelas. O que é que tu tá fazendo mesmo? Eu disse, pai, a gente chegou aqui, pai, no restaurante, na Rio, veio a praia, não deu nem tempo. Mentiu um carro pra cima de pai. E ele tá sabendo disso agora? Agora que eu sabia. Ele tipo assim, ah, eu já sabia. Ele tá com o telefone. Aí eu peguei e disse assim, pai, e a pai ficou desesperada. Aí quem disse que atolou o carro? Desatolou? Não desatolou. Não. Não. A gente teve que voltar no outro dia pra pegar o carro. Ficou lá no meio do nada. Dá o léu. Foi. Mas era uma praia que ia, tipo, gente. Não, deserta. A gente ficou mais tranquila porque era deserta, assim, né? Imagina. Porque se fosse praia que tinha um estracelado o carro, sei lá, roubado. Como vocês fizeram? Chamaram guincho, assim, ou não? Foi. Aí a gente levou o carro do meu pai no outro dia. Outro 4x4, quem ajudou, não precisou. E na hora de sair, quem atolou foi ele. Ele ficou indignado, meu sogro. O que é que vocês vieram fazer aqui? Eu perdi no trabalho. Não secou o pneu de novo. Secou. Mas atolou também. Aí lá vai desatolar o meio. Aí o outro, aí fica um desatolando o outro, o outro atola. Aí eu disse, amor, a gente foi sair da rotina. Olha aí o que aconteceu. Nunca mais. Mas valeu a pena, né? Foi legal. Foi, foi legal. Foi legal. Mas é legal a experiência, tipo, de ficar lá, escutando música, comendo, né? Que a gente levou, ele fez as coisas e tal. É muito massa. E principalmente pra gente que tem filho, né? Que sai muito da rotina, né? Porque filho é cansativo. É maravilhoso. Maravilhoso, meu Deus. Mas é um pouco cansativo. Então você tem que sair, desopilar e tal, entendeu? Sim, mas vocês, depois de quanto tempo vocês conseguiram, assim, real, agora que vocês estão voltando à vida de casal, né? A gente nunca parou, assim, de ter a nossa relação durante a minha gravidez. Porque a minha gravidez sempre foi muito tranquila, né? Então, tipo, um dia antes eu tava lá, minha filha, o quê? Linda. De ladinho. Caralho, eu deixo da mãe. O quê? Um dia antes. E o povo disse assim, Raíssa, eu tô com seis meses, eu acho que... Será que eu ainda posso continuar com a minha filha? Eu não sei você, mas um dia antes eu tava lá. Linda. No final é bom que ajuda o parto. Ajuda o parto, é. Pra quem que é normal, pra quem que é normal ajuda mesmo. Sentiva. Você não... Não, optei pro cesárea. Acho que eu... Acho que eu digo assim, mãe, eu sou fraca pra dor. Minha mãe diz que eu não sou, porque eu aguento a amamentação, né? Era o acho... É mamando e eu chorando e o sangue escorrendo. Loucura. Sofri muito, muito, muito. E eu não desisti. Passei três meses, só o peito. Aí, quando eu tava assim, não conseguia trabalhar, porque eu precisava de um auxílio, porque ele queria estar sempre no peito. E menino é mais... Não sei se você percebe, mas menino é mais guloso, né? Que tá mamando toda hora, mais que menina. Eu acho, assim. É o que as mães dizem, né? E aí, eu disse, não, vamos introduzir a fórmula. Falei com a pediatra dele, ela autorizou e tal. Aí, com três meses, ele mamou até os quatro no meu peito com a fórmula. Aí, ele rejeitou meu peito, por causa da mamadeira. Ah, dá confusão de bico que falam, né? Nossa, eu sofri muito, não foi? Eu passei uma semana ruim, chorei. Eu botei aquele bico de silicone pra ver se ele voltava a mamar, mas nada fez ele voltar a mamar. Aí, eu não gostei que ele não queria mais e aí, vivi minha vida. Mas ele me morta aos quatro meses, assim. Mas eu aguentei muito, porque eu sofri bastante. Era ele, eu botava ele pra dormir, eu já chorando, sabendo que ele ia acordar pra mamar. De dor. E é uma dor desgraçada, viu? Dói. Só quem sente é quem sabe essa dor. Ah, mas no segundo, acho que... Porque eu tive muita dor na primeira, na Bia, e agora? Não. Dando o Caio? Zero. Zero, de boa. É verdade, eu não vi você reclamando. Mas a Bia sofreu? De dor. Não. Demais, 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 demais. Mas aí, também, não desisti. Ela mamou até um ano e meio. Olha, eu queria ter amamentado até um ano e meio. E o que mais, assim, que vocês achavam? Alguma coisa, sei lá, sobre ter filho e tal, que vocês, na prática, viram que é diferente? Não sei. Eu não sei. A gente acha, assim, que o Asha, hoje, ele tá na melhor fase. É. De recém-nascimento pra cá, porque ele tá muito gostoso. Tipo assim, ele ri, ele interage. Ele dá o bracinho, aprendeu a dar o bracinho. Aprendeu a dar o bracinho. Nasceu o primeiro dentinho. Então, tipo assim, já, já, Caio nasceu dois, já. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ele é mais novo que o Asha. Ele já caiu esses dois de Asha. E agora tá coisando de cima. Ele tá desesperado, sofrendo muito. Pra mamar, não. O peito. Não, ele mordeu meu peito duas vezes. Ai, meu Deus. Deve doer muito. Eu olhei bem sério, eu falei, Caio, é o seguinte. Não pode. Ele tem cinco meses. Cinco. Acabou de fazer cinco. Meu Deus. Falei, não pode. Super sério. Ai, ele olhou. Tá bom, mamãe. Entendeu. E sai mudando. Zoera. Não, mas aí ele parou. Não posso fazer nada nessa casa. Nem mordeu o peito da minha mãe, que é da minha mãe. Que ódio. Que saco. Mas foi tipo isso? Eu falei? Porque falam que não entendem, gente. Criança entende tudo, né? Criança entende. Nossa senhora. Aí agora ele tá muito espartido, assim, tá? A gente tá na melhor fase, assim, dele até agora. Já começou a introdução alimentar? Começamos. Já. A gente começou pelo método BLW. Sei. Que é pegar a comida? Mas deu certo, não. Ele fazia tudo menos comer. Jogava nos cabelos, tava... Tudo. Mas aí não comia. Aí eu precisava que ele comece a almoçar. Porque a pediatra dele quer agora que ele comece a almoçar. Tomar aguinha no copinho. Todas essas coisinhas assim, né? Aí a gente agora tá nos dois. BLW tradicional. E a gente dando mesmo. Tradicional é o de mulher. É, amassadinho. Não pra tirar a textura do alimento. Mas um pouquinho. A nutri passou, sabe? Agora tá mais tranquilo. Ele tá comendo. Ele ama, ama maçã. É a preferida dele. Maçã. E a gente faz fervida. A gente ferve. Aí ela fica cozidinha, molinha. E a gente dá uma rapadinha. Ele adora. E o que mais que ele gosta? Ele odeia o mamão. Mamão é o terror da vida. A Bia também não come mamão. Nunca comeu. Mas eu detesto também mamão. Eu amo. Sério? Eu não gosto. Ele odiou mamão. Aí ele amou banana, maçã. A laranja, né? A laranja. Nossa, a laranja que é mais simples. E a laranja eles fazem assim, né? Tipo... É, mais bonitinho. Mas ele fica pra sempre lá. Ele fica pra sempre. É, chupando. É aquele amor e ódio, né? É. Aí depois vai e faz de novo. É que deve ajudar a coçar também a gengiva, né? Ele sofreu com o dentinho na frente? Ele sofreu. Muito. Tipo assim, não de... Ele não teve febre e nem chora. Porque ele não chora, mulher. Eu acho. É tipo assim, ele só chora quando ele tá com sono ou com fome. Pronto. O resto você não vê o menino dando um pio. Ele só faz rir. E tipo, gritar, né? Que ele tá na face do grito. E aí, só que ele... Tudo ele bota na boca, tipo, pra coçar, sabe? Aí sai um dentinho agora. Ai, que foda. Mas o teu três já? Meu Deus, muito cedo, né? É doido, né? Eu nem lembro da Bia quando é que foi. Gente, esquece. Vocês vão ver. Quando tem outro filho, você não lembra mais das coisas. Tipo, da Bia eu sabia certinho quando nasceu o primeiro dentinho. Quando era isso, quando era aquilo. Agora nasceu o Caio. Eu não lembro mais de nenhum dos dois. Eu falo, quem é quem? Calma aí. Por isso, quem é quem? É tipo isso. Você fala, quem... Nossa, e data de aniversário. Eu falo, quem é de que dia? Quem é de que dia? É, mas eu acredito que seja assim. É porque o primeiro filho você fica mais, né? Aí o segundo dá uma relaxada. E o puerpério, como é que foi? Difícil, hein? O puerpério é sempre difícil, né, gente? Não tem como. Você acha que já passou? Hoje eu já passei. Já passei, assim. Já superei. Mas tive ansiedade. Chorei muito, muito, né, amor? Eu não chorei muito, assim, não. Mas tinha dias que eu derramava, assim, lágrima. Por qualquer coisa. Principalmente por causa do corpo. Muda tudo, muda tudo. E eu fui cesárea. Então, tipo, eu tive a cirurgia, o peito doendo. Então, eu ficava naquela aflição. Tipo assim, tudo doendo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu sofri muito. Sofri muito. E aí, com os comentários também na internet. Que junta tudo. Aí, quando eu vejo, assim, alguma coisa... Eu não gosto de sair em página de fofoca. Porque eu tenho medo dos haters. Que vai vir, né? Eu gosto, mas eu não gosto. Eu gosto porque dá engajamento. Porque é bom as pessoas conhecerem e tal. Só que eu passo direto. Eu não leio comentário. Aí, às vezes... É certíssimo. Aí, às vezes, eu vou e clico. Tipo, aí vejo que eu não queria o despojo no vídeo clicado. Porque a galera da internet é 8 ou 80. Eles te amam. Ou eles te amam muito. Ou eles não gostam de você nem a pau. Não te conhecem, né? Não. Vamos supor. A galera que tá ali vai te conhecer naquele momento. Naquele vídeo. Exclusivo aquele vídeo. É. É, não sabe o seu tom de humor. Como que você lida com a vida. Não entende nada. Aí, já vai massacrando, entendeu? Isso que eu acho extremamente errado. Por isso que não tem que ligar mesmo. Não tem que ler. É, não tem que ler. Porque se a gente for ler, a gente fica doido. Tanta crítica. Nossa, fica mesmo. Entendeu? Aí, ou é 8 ou é 80. Tipo, a galera gosta muito da Mirella, né? Da Gêmeas. Eu adoro ela. Ela me segue, inclusive. E aí, tipo assim, teve um tempo que a galera tava enaltecendo muito ela. E hoje, ela sofre hate. A toa. Passa nas partes de fofoca, a galera fica falando dela. Fica falando de um monte de coisa. Eu disse, poxa, a internet é assim. Ela te bota lá em cima e já já ela te derruba. Eu acho que... É, é muito doido isso. Parece que é tipo assim, ah, a gente quer... Beleza, a gente quer ver essa pessoa bem. Hum, mas ficou muito bem, já não quero mais. Exatamente. E é fases, né? Cada fase é uma pessoa que eles pegam, assim, pra Cristo. Pra Cristo. Mas eu tenho um negócio disso de Instagram de fofoca. Você aparece assim, algum Instagram marcou você. Gente, o coração vai na boca. Eu vou ler no vaso já. Piriri. Não? É, não, mas eu sou igual. Eu sou igual, não mudo. E eu mando pra eles, né, amigo, no grupo. Eu digo assim, gente... Vocês olharem antes? É, pra olhar antes. Pra olhar ou então pra... Ai, me ajuda aí. O que que eu faço? Mas, gente, nunca saiu coisa ruim de você. Não, não sai. Mas eu tenho muito medo. Muito medo de sair. Eu tenho cuidado com tudo, assim, que eu vou falar, assim. Agora, o Ezra, se eu fosse deixar, ele já tinha sido cancelado uns 300 mil vezes. Aí, toda vez que eu gravar a história, e aí, galera, não sei o que, o Ezra aparece e fala alguma coisa. Eu digo, meu Deus. Tu ia sair nas partes fofoca amanhã. E todo mundo ia te massacrar. Aí, eu tenho que apagar o story. Porque fala as coisas assim, nem pensa. É porque, assim, é uma coisa muito besta, mas pra internet é muito errada. Então, tem que ter esse cuidado. Mas e você não trabalha com a internet? Só um código de vinte dela, né? Só na página dela. Mas na sua... Então, eu sei. Você tem seguidores também. Porque, assim, eu entrei pra gravar conteúdo de casal com ela, né? Aí a gente começou a gravar... Aí grava aqui, a Clara é um. No meu perfil. Grava, mas faz tempo. Mas você faz publi no seu? Sim. Faz tempo também. Ah, então virou trabalho já também. É. E aí, como é que é a rotina de vocês, assim? Olha, é muito tranquilo, assim. A gente sempre trabalha de manhã, faz alguma coisa à tarde. Resolve algum bem, ó. Ele trabalha de manhã, só. Então, eu trabalho de manhã também. Com os investimentos. Isso. Aí tem algum vídeo pra gravar, eu gravo de manhã. Entendeu? Vocês acordam cedo? Não, muito cedo não. Mas dá pra gravar. Tipo, a gente vai... Tô na tarde, tô na tarde. É, entendeu? Aí, à tarde a gente resolve alguma coisa. Na noite a gente tá na igreja. E assim, nossa rotina. Juntos sempre. Juntos sempre. Tem dia que eu tô estressada, que eu digo assim, amor, eu queria tanto que tu fosse, assim, trabalhar, assim, de CLT. Só pra tu... Pra sair de casa. É, pra tu sair, pra gente sentir... Ai, que vontade de tu chegar de casa do trabalho, sabe? Aquela coisa que não tem. É gostoso ficar em casa, que o meu marido também, ele trabalha de casa, mas é gostoso também quando sai e sente saudade. Sente saudade. Vontade de chegar e jantar de novo. De conversar. O vô dele adoeceu, foi pra emergência, né? Foi pro hospital. Foi pro hospital. O vô dele é bem velhinho já. Aí ele foi, aí a minha cunhada disse assim, Ai, o Ayrton vai ter que dormir aqui com o vô. Aí eu, na hora... Foi na hora, porque eu sabia que no outro dia a gente ia estar com muita saudade, entendeu? A gente disse, ah, não, ele vai, tranquilo, ele vai e tal. Aí quando foi, ela disse, não, vai precisar mais não. Não sei o que e tal. A pessoa dormiu. A gente já tava planejando aqui a saudade de amanhã, que a gente já sentiu do outro. Mas não, que a gente passa o dia junto, dorme junto, tudo junto. Tudo faz junto, entendeu? É gostoso. Mas é bom também. Em relação ao trabalho, assim, até de publicidade, tem algo que você não faz? Vocês não fazem? No meu perfil, algo tipo assim, algum tipo de trabalho que eu não aceito, jogo de azar. Eu não faço. Mas já fiz. Já fiz muito. Mas eu cansei dessa vida. Não é nem isso. Toda vida que eu ia fazer, eu me sentia incomodada. Entendeu? Por conta da minha religião também, que não permite. E por conta também de tudo que a gente sabe de jogo de azar, né? Eu tenho uma manicure lá na coisa que eu faço, que ela perdeu 4 mil reais. Nesse diabo desse jogo aí que tá vindo agora, que eu não vou nem falar, né? Que México a gente é grande. O meu produtor, pula, pula, não fala não. Outra coisa. É, outra coisa. Tipo assim, ela perdeu muito dinheiro. Então, faz a pessoa perder muito dinheiro, gente. Aí eu sempre falava, né? Eu disse assim, vai chegar um dia que eu não vou precisar mais fazer isso aqui. Eu sempre dizia pra eles. Vai ter muito dinheiro também, né? O que que a gente ganha? Muito dinheiro. Eles pagam pra influenciador. Muito. Entendeu? Aí, tipo assim, eu disse, não, eu não vou precisar mais disso aqui um dia. Um dia eu vou ter dinheiro, a gente vai ter investimento. E eu vou conseguir viver do meu investimento sem precisar disso aqui. E aí eu sempre queria isso. Quando a gente começou a ganhar mais dinheiro com investimento, aí eu disse, cara, eu não quero mais. E tinha o quê? Tinha um contrato, a multa milionária. Loucura. Tipo, tinha um contrato. Aí a gente... Teve que finalizar. Teve que finalizar o contrato. Eu não quis mais fazer. Ah, não. Você quebreu o contrato. Quebrei o contrato. Quebrei. Eu disse, não, não vou mais fazer. Eu não me sinto bem. Não sinto que é algo que agregue no meu público só. Bota pra baixo. Então eu não vou fazer mais. E aí veio a questão de multas. Todas essas B.O. aí. Aí não tá em processo. Aí pronto. Aí não fiz mais. Não aceitei mais nenhuma. Tô falando mais não. Tô falando nem empresa. Aí não fiz mais nenhum. Depois disso já veio outras propostas. Gente, é surreal o tanto de dinheiro que eles oferecem. É loucura. Muito dinheiro. Muito dinheiro não foi oferecer pra mim por mês. Loucura, loucura. Tipo, um contrato de um ano fixo. Você vai ganhar tantos mil por mês. Vários, vários, vários. Eu não quis. Eu disse, não. Prefiro a minha paz e a minha consciência limpa. Entendeu? É. Eu sou muito... Essas birobadas, assim. Essas coisas, assim. É tanto que publi, né? Quando a gente vai receber. Tipo assim. Ah, tem publi de tal coisa. Eu disse assim. É golpe? Não, não é golpe. É uma empresa, não sei o que. Vamos ver. Pesquisa. Pesquisa. Não faço. Não faço. E se tiver alguma coisa duvidosa. Eles podem ter fechado o contrato já. Tipo, se tiver alguma frase duvidosa. Eu digo, não vou gravar. Não é, Paulo? Eu falo, não vou gravar. Ah, mas não é golpe. Eu disse assim. Eu não vou falar essa frase. Essa frase tava soando muito... Enganando. Eu não vou falar. Então, tipo, eles tem que mudar o roteiro inteiro. Ou eles mandam. Olha, ela não vai falar. Aí a marca. Poxa, não sei o que. A gente tá pagando. Ela não vai falar. Então, você quebra o contrato. Aí eu já me estresse. Eu disse, eu não vou falar. Então, você quebra o contrato. E eu não ganho. E você não ganha. E fica todo mundo... Não faço. Entendeu? Tem coisa que não vale a pena, gente. É valor de imagem. É valor da minha imagem, sabe? Exato. Eu penso mais nela. Porque é algo que eu posso construir a longo prazo. Do que o dinheiro. Do que o dinheiro agora. Fácil. Porque é muito fácil eu chegar pra tu. Tá, tá. Tipo, 500 mil. Faz isso aqui pra mim. Dinheiro vai e volta. A imagem fica. É. E a tua imagem. Poxa, a Tatu tá fazendo isso? Tatu não precisa disso. Já vem isso na cabeça, né? A Tatu não precisa disso. Fazer isso. Tá, tá. Com o Cielo e tal. Entendeu? É a imagem que fica, gente. É muito forte. Então a gente não faz. Isso a gente não faz. Mas eu faço publis, assim. Hoje as publis que eu faço são tudo de empresa, assim, top. Empresa séria. A gente... Eu sou embaixadora da Hugs, né? Ah, que legal. Com a Ache. Então a gente, tipo... É empresas top, assim. Que a gente faz. A gente faz Hugs. A gente faz o que mais, amiga? A gente faz muita publis, né? A gente fez Sorriso agora da Kogat. Cacau Show. Muita coisa, assim. Legal. É uma empresa boa, assim. Graças a Deus. E a gente trabalha muito massa. E vocês lembram, assim, a primeira coisa que vocês compraram, que vocês criam muito com o dinheiro que vocês ganharam? O notebook dele. Pra ele trabalhar. Foi o primeiro dinheiro. Eu... Eu... Foi o... O Espoleto... Que tá suja. Saiu. Não. É batom? É. Batom. Eu tô o tempo inteiro, ninguém me usou? Acabei de olhar. Acabei de olhar. Não. Eu também não vi, não. Tá assim. Saiu. O Espoleto me contratou. O Espoleto me contratou. Foi o meu primeiro contato. Espoleto. Fiquei zerada de novo. Mas eu comprei um notebook pra ele. Ah, então foi a primeira public que você fez? Foi a primeira public que eu fiz. E tem alguma marca, assim, que vocês queiram trabalhar? Que vocês sonham? Ixi, tem muita marca, assim, top, que eu quero trabalhar. Já lança aqui. Um aí que eu quero trabalhar, pra eu dizer aí, pra internet, pra eles me ouvirem. Ah, eu queria... Vixe, eu com o iPhone aqui falando que quero ser contratada, a Samsung é meio difícil. Mas se quiser, eu não existe. iPhone tá travando. Tá travando? Tá travando. Tá travando. O 15. Ah, não tem o 15. Eu não tenho o 15. Não, nem troque. Travando muito mais que o 14. Loucura. Eu disse, é, Júlio, a pior coisa que eu fiz, foi o pior dinheiro que eu gastei, foi nesse 15. Samsung, vamos aí, moleque. É que tu não trava mais, não. Tu travava, mas tu não trava mais, não. Tu travava que só a peste, não era a Samsung, mas melhorou. Eu quero aquele lado da Samsung. Mas melhorou. Mas travava. Aqueles pontos, não dava. Mas agora tá top, agora tá top. Não dobra, né? Até grafina tem. Eu já pensei até pegar aquele Z. Z-Falge. Eu vivo falando que eu quero aquele que dobra. Ai, a gente também. É muito lindo. E tem um que é assim também, né? É. Que é muito, tipo... Não, é esse que dobra. É, esse assim. É porque tem um que dobra assim. Ah, tá. Eu quero o que dobre assim. É igual da... Parece aquelas... As meninas que falam as três Pias demais. Samsung me contrata, mulher, que tu tá melhor. Eu não me contratar não, né? Gente, não. Mas vai dar certo, vai dar certo. Em nome de Jesus. E qual o sonho, assim? O maior sonho realizado e não realizado de vocês? Que vocês ainda querem. O maior sonho realizado além do nosso casamento, né? Que a gente queria a nossa festa. O casamento já? É, e o nosso filho. A gente comprou a nossa casa, que era o que a gente queria muito. Estabilidade, assim. Ter a nossa casa. Não paguei ainda, não paguei. Mas vou pagar, mulher. Em nome de Jesus, né? Vai. Todo mês tem a minha parcelinha lá. Eu tô pagando a minha parcelinha. Eu vou no meu tempo. Eu não vou me desesperar. Tá certo. Com esses, tipo assim, com as públicas que o povo queria me pagar, eu já tinha quitado. Mas eu preferi ir devagar. Que a gente vai fazer do jeito certo. Que dá, sai. Aí, tô quitando ainda, a gente tá quitando. E um sonho não realizado é que eu quero dar uma casa pra minha família. Tipo, pra cada um tia. Tipo, pra cada tia eu quero dar uma casa, sabe? Aí dei agora uma pra minha tia. Já foi uma, né? Quanta são? Puxi. Um pouquinho, não é muito não. A minha é 13. Graças a Deus a minha família já tem. Já tem toda casa. As minhas moram de aluguel. As minhas moram de aluguel. Aí comprei agora uma casa pra minha tia, é menos uma. Já comprei. Aí vou por necessidade. Vou por necessidade. Vai escolher quem ia ser a primeira. Vou por necessidade, porque ela tava morando de favor com a avó dela. Morar de favor, né? Na casa você ser humilhada é terrível, né? Ela tem três crianças. Aí comprei a casa pra ela, no bairro show lá. Comprei a casa e tal. Agora eu vou por prioridade. Aí a gente comprou a casa dos nossos, dos pais dele, no Alphaville, também lá de Ceará. Comprei também a casa... Foi, meus pais estão quitando agora a casa deles. Porque meu pai agora ganha muito bem, né? Trabalha comigo, graças a Deus. Aí ele consegue pagar. E agora eu tô assim, quero dar. E é o que eu quero. Eu quero dar uma casa pra cada um e conseguir pagar o estudo deles. Dos meus primos. Ai, que máximo. Quero muito. Porque foi algo que eu não pude. Eu não pude concluir uma faculdade porque eu não tinha dinheiro. Então eu quero pagar pra eles, sabe? Pra estudar na melhor escola e tudo. É o meu sonho, assim. É o nosso sonho master. Mas vai dar certo. Nossa, mas é muito importante, né? Porque você dá estudo pra pessoa. É o melhor que você pode dar. É melhor do que pra mim. Eu fico mais feliz. Mas é o meu jeito. Por isso que eu presentio muito. Vocês veem, eu dou iPhone adoidado. Carro, essas coisas. Porque eu sinto mais... Eu fico mais alegre de dar do que receber. Acredita? Eu entendo. É desse jeito, né? Eu sou assim, né, amor? Tipo assim, eu ia trocar meu carro. Aí eu disse assim... Amor, eu queria trocar meu carro. Mas eu vou comprar o carro pra minha amiga. Foi essa amiga. Aí eu troco meu carro depois. Deixo pra frente. Vou trocar o carro pra minha amiga. Aí deu o carro pra ela e troquei meu carro. Entendeu? Aí vou assim, eu prefiro as pessoas do que eu. Mas olha, depois que... É que eu não sei... Eu quero saber de vocês. Depois que eu me tornei mãe, mudou isso também. Depois eu queria... Ah, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Agora, tipo, é muito diferente as prioridades. Você fala... Pô, minha filha... Meu filho, eles estão aqui bem, com saúde. Minha família tá bem. Eu tenho aqui a minha casa, meu carro. Eu não preciso de mais nada. Sabe? É, certeza. Você fala assim, não preciso de mais nada. Já tá ótimo. Já tá ótimo. Muda... Só uma bolsinha, vai. Hã? Brincando. Só uma bolsinha. Ah, mas aí é um presente daqui a outro. É, é. Mas até pra mim, eu não... Você gosta de bolsa de grife? Gosto. Qual a sua marca preferida? Chanel. Será mais cara? Nossa. Tu foi logo na mais cara, mulher. Sério. E tu? Gosta? Gosto. Qual a marca? Valentino. Valentino. Eu tenho uma bolsa só da Valentino. Mas essas minhas bolsas são todas de brechó de luxo. Eu não compro na loja. Ah, eu já comprei muitas também. É muito caro na loja. Loucura. E qual que é a sua marca preferida? Ah, Louis Vuitton. Que chique. Quando foi essa primeira bolsa de grife? Foi Louis Vuitton. Por isso que eu tenho esse amorzinho. Ela... Quanto foi? Não, não quanto. Quando foi? Ah, foi agora. Depois já tinha um Asher. Que eu comprei a minha primeira. Foi no brechó. Eu vi ela. Aí eu disse, meu Deus, é original. A mulher é original. E aí eu deixo pegar. Ela, vamos conversar. Eu disse, não. Deixa eu passar direto. Ela, não, vamos ver e tal. Aí eu parcelo no cartão pra sempre. Eu acho que o Aja vai ter três e eu não vou estar pagando a bolsa. Mas tô lá com a minha bolsa. Você tem alguma marca assim que você gosta de usar ou não? Ah. Montblanc. 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 E com o que você mais gasta dinheiro? Com bolsa. E você? Com nada, né? E o relógio. Relógio? É, mais assim. Mas é pouco também. Compra pouco. Tem vezes que ele vê assim, o relógio é baratinho e ele não... Não compra. É, não compra. Mas eu gosto muito de bolsa. Eu gosto muito de bolsa. Investimento, né, gente? A cabeça da pessoa é isso. A pessoa tenta viver a vida. É, tudo ele fala, mas se eu pagasse dinheiro se investisse, aí dá mais dinheiro. Aí ele fica nessa, entendeu? Tipo, mas ele é o controle. Eu sou a doida. Eu nunca tive nada. Nunca possui nada. Agora que eu posso possuir, eu fico... E o bom que você tem uma pessoa que entende muito do dinheiro, do limite ali. Tipo, ah, você pode gastar, mas... Agora assim, bolsa eu não uso réplica. Agora, sandália. Então, Raquel Radachopi, é cruel. Ei, igual... Sério? Não tenho que tirar. Que, minha filha? Se você me ver usando valentino, pode ter certeza. No pé. Que é falsificada. Falsificadíssima. Agora você falando, agora a gente sabe. É. Sandália eu não gasto, não. Sandália. Não, eu não gosto muito, não. Gosto de tênis. Porque sandália... Porque sandália... Agora, bolsa eu invisto pesado em bolsa. Mas, tipo, sandália. Mas aí, como é que é? Todo mês vocês conversam e falam, ah, esse mês a gente pode gastar tanto. Ou esse mês, isso aqui. Vocês têm essa conversa, assim, em relação à vida financeira? Tem, mas aí a gente, quando a gente quer, tipo assim, por exemplo, viajar pra São Paulo, que a gente teve que pagar pra 11 pessoas. É muita gente, né? Gente, faliu. Brincadeira. Tô brincando. Não, é bota de falar. Gente, 11 pessoas. É, hospedagem, avião, tudo. Então, a gente tem que dar aquela... Vê de onde tira, vê onde coloca. É, vê de onde é que tira, onde é que vai sair o dinheiro e tal, entendeu? Aí já tô planejando outra viagem. Nada, quero sair do Brasil. Meu, vai pra Europa, você vai pirar lá. Porque dá pra pegar o Tax Free. E aí você compra as bolsas, depois pega o dinheiro de volta, uma parte do dinheiro. Aham. Tu chegou da Europa agora e não me contou isso. Tem tudo isso. Você fez o Tax Free? Fiz, contou tudo. É, dá pra fazer com tudo. Qualquer notícia que você tiver. Ele fez e ele fez um tour pela Europa agora, ele. Ah, é delícia. Tem que ir. Tem que ir. Ainda mais se você não tem visto, dá pra ir, porque é só passaporte. É, é só passaporte. É, é verdade. Vou fazer, vou fazer. Olha aqui, vamos pro nosso quadro Isso ou Aquilo? Vamos. Bora. Você tem aí? Ah, é na TV. Vou prosseguir, né? Isso ou aquilo com o casal. Ser melhor em escrever ou melhor em falar? Melhor em falar. E tu? Também. Também. A gente trabalha com o público, né? É mais falando mesmo. Comunicação, né? Comunicação, é. Graças. Ter seu coração partido ou ser o destruidor de corações? Ser o destruidor. Ah, eu quero ter coração partido, eu prefiro destruir. Eu prefiro ser destruído. Ah, então vocês estão no match. A gente é o match perfeito. É o match perfeito, gente. Não, eu prefiro destruir. Não, eu prefiro destruir. Ai, gente. Quero lá ser destruída. Um bom amigo é aquele que está sempre presente ou que é honesto? Ah, é difícil isso, hein? Acho que os dois, né? Não, mas tem que escolher um. Eu prefiro... Ah, eu gosto do que é honesto. Porque às vezes a pessoa está longe não é porque quer, né? Mas, tipo, sabe aquela pessoa que está longe, mas quando se encontra tem a mesma energia? Parece que você nunca se separou. Depois de anos, meses, né? Depois de anos, meses, é. Está presente e está dando facada nas costas. Ele é muito emocionado. Mas ele é assim, ele é assim, emocionado. É o pior. É. Vai. Vamos. Economizar ou gastar? Ah, gastar. Economizar, claro. Gastar, gastar. É o equilíbrio, cara. Gente, eu nunca... É porque, tipo, eu nunca pude possuir as coisas, entendeu? O meu primeiro iPhone foi na pandemia, 2020. Foi com o dinheiro do meu auxílio. Eu ganhei 600 reais. Eu fiquei o dia inteiro esperando o cara entregar o iPhone sentada na frente do supermercado, que eu não podia tirar dois reais para comprar um biscoito para me alimentar, porque senão eu descontava dos 600 reais do cara. Para ele me entregar o iPhone 6 Plus. Quando eu peguei, pronto, a minha vida. Tipo assim, meu Deus, meu iPhone 2020, 6 Plus. Aí eu paguei... Eu chorei, né? Que era 800 reais. Eu chorei, ele deixou para 600, assim. Eu saquei o auxílio e dei para ele. Então, eu nunca pude possuir as coisas. Hoje que eu posso, assim, eu dou uma exagerada. Mas ele me freia, sabe? Você gasta e ele economiza para você gastar mais. Eu sou o contrário. Tipo, eu não vou comprar uma carteira de 300 reais para levar 10 reais dentro, né? É o contrário. Eu compro de 10 e levo 300. Ai, gente, ele é muito coach. Alguém chama ele para o podcast de financeiro? O Primo Rico é aqui no prédio, viu? Ah, é? Pois é. Já vendo? Quem é o Primo Rico? É o Thiago. É o Thiago, amigo. Eu conheço. Não tem nada contra o nosso, acho legal. Ah, o que eu não gosto é aquele homem, né? Qual? Não fala não, hein? Não fala não. Não fala não. É aquele outro que estacionou em dois lugares. Porque o carro era caro e não podia encostar. Tá bom, a internet já conhece. Tá, vai. Próxima! Não gosto. Instagram ou TikTok? Instagram. Instagram. Instagram? Instagram. Prefiro. Prefiro. O TikTok é a galera, tá tóxica demais. Mas, tipo, Instagram é porque é a conexão, é o story, é o direct, é o público. É o público. O TikTok é mais a galera engajando, comenta, coach. Você não tem aquela aproximação com seus seguidores, entendeu? Eu prefiro Instagram. É verdade. O que é melhor num parceiro? Inteligência ou humor? Inteligência. Humor. É o fit perfeito. Exatamente. Eles nasceram um pro outro. Ela é muito inteligente. Inclusive, é estressada. O que salva é o humor dela. Porque tem dia que ela tá... Estressada, né? Não fosse... Mas você... Não tem um dia que o Wesley não gargalha ele lá em casa. Ele ri de tudo que eu faço. Gente, mas posso falar? Toda mulher é estressada. É, não tem como. Você não é? É o fardo de ser mulher. Eu tô melhor ultimamente. Tá melhor? Tá. Tá tomando alguma coisa? Eu me fiz maracujina? Então, tô. Esse que é foda. Não maracujina, mas tá um medicamento. Eu tenho certeza por isso. Sim. Nossa, porque eu sou estressada. Também sou. Mas é toda mulher, eu acho. É de fábrica. Eu acho que é hormônio mesmo. É. E as responsabilidades também, né? É isso mesmo. A carga mental. A carga mental. Hoje eu vou falar. Não tinha almoço em casa quase. Por quê? Porque eu não comprei comida. Eu falei, só eu que tenho que fazer o mercado nessa casa? Tudo eu? Se eu não fizer o mercado, não tem comida. Acaba a comida e ninguém come. Não tinha misturante, arroz e feijão só. Falei, vamos todo mundo comer ovo. É isso. Porque não tinha a mistura. A que a gente chama de mistura. Lá você chama mistura? Mistura. Ah, tá. Não tinha mistura. Falei, ninguém comprou. Eu também não comprei. Eu esqueci. É. E todo mundo come, tranquilo. E no fim, eu com o Piriri não comi nada. Verão e inverno? Inverno. Ixi. Acho que é inverno também. Gosto de clima frio. Ah, é porque lá vocês têm calor todo dia. É toda hora o calor. É só pra cada cabeça, meu amigo. O inverno é inverno lá ou não? Nem tem muito. Lá, tipo assim, chove. Chove, só chove. Só chove. Aí, tipo, a mínima é de 22 graus. Loucura. É a mínima. Tipo, a mínima. Não, se você for em Fortaleza e tiver a fazer 22 graus, você pode ir pra 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 ver todo mundo de casaco no meio da rua. Porque nós não usamos os casacos. Aí, quando chove, tem que usar. É. É o único jeito que nós temos pra usar, né? Oito anos vai sair do... Sério? Amo calor. Ah, pra praia é ótimo mesmo, tipo. Pra praia. Mas agora é um dia de estresse, hein? Por isso que eu só vivo de touca. É o calor. E o povo diz assim, ó. Você gosta de touca porque faz parte do personagem? Hoje faz, mas não começou por causa de personagem. Começou por causa do calor mesmo. Ela é cruel. E eu tomo banho toda hora, né, amor? Tira. Eu tenho um toque. Sério? De tomar banho. Quantos banhos por dia? Ixi, vários. Uns dez. Dez? Você exagerou. Um em seis. Preciso de um coach com você. Não, é porque, tipo assim, se eu tomar banho e descer... Por exemplo, eu tomei banho pro meu quarto pra eu dormir. Se eu descer pra jantar, se eu subir e não servir mais, eu tenho que tomar banho de novo pra dormir. Aí eu tento ainda, às vezes eu tento, né? Eu fico lá e disse, eu não vou tomar banho. Tá ótimo, tá tudo ótimo. Vou tomar banho. Mas é rapidinho o seu banho? É, tipo... Só pra tirar um... É, porque é calor demais lá. Ah, entendi. É por conta do calor. Mas eu tenho isso também. Pra dormir, eu não deito e na cama se eu não tomei banho. Esse aqui dorme pra sempre, sem tomar banho. Não tem problema. Ele dorme, sem tomar banho também. Não toma necessário, né? É, ele toma. Ele toma, claro. Pelo amor de Deus. Eu tô começando a gostar mais de banho agora. Tá, mas não gostava não? É, eu tomava banho todos os dias. Mas agora eu tô tomando mais, entendeu? Quando acordo, antes de dormir, pelo menos. Ah, olha! Que bacana! A galera não toma banho. Sabe por quê? O meu marido, ele vai escovar os dentes e eu entro no banho? Pra tomar banho? Eu saio antes que ele terminou de escovar os dentes. Tá muito rápido. Ah, mas tá bom, né? É, mas... Só lava o que fede, né? Como dizem. É, que nem diz a Mirella. Tá no lucro lá na Europa, eles não gostam, né, Paulo? Não. Ele falou coisas... É, foda. Cruel da Europa. Vai. Viajar por dentro do país ou para o exterior? Dentro do país. É, dentro do país. Por enquanto. Aonde vocês querem ir mais? Não, a gente quer conhecer o Nordeste inteiro. Porque a gente não conhece. Porque as pessoas falam que o Nordeste é muito pequeno, mas o Nordeste é imenso. É enorme. E, tipo, a gente conhece Fortaleza. E sol, né, amor? Rio, São Paulo. Não, Nordeste, amor. Ah, Nordeste. Eita geografia. Não, não tava escutando o que você tava falando. Tipo, a gente quer ir pra Recife, quer ir pra Porto de Galinhas, quer ir pra... Amazônia. Nordeste, amor. Tô falando também os restantes. Mas vamos falar só do Nordeste. Só do Nordeste, ah. É. A gente quer conhecer Porto de Galinhas, Maragogia. A gente não conhece esses cantos. E, tipo, é muito lindo. Fernando de Noronha, né? Nordeste. Nordeste. Não, é uma ilha, mas é de Pernambuco, Recife. É. Ah. Geógrafa. É isso. Boa. Vai, ser sincero ou falar o que as pessoas querem ouvir. Sincero. Pode nem perguntar, hein? Sincero, né? Sinceridade acima de tudo. Total. Às vezes eu até peço desculpa depois, sabe? Você é muito sincera? Muito. E eu não é uma personagem. Tipo, as minhas amigas me pedem o conselho, aí elas dizem assim, quando eu tô gravando uma de elas, ela manda assim, ah, lá vem bomba. Não, fala, me cria vergonha na cara, deixa essa bestada, mulher. É o meu jeitinho. Ah, tá certo. É. E a última, lógica ou emoção? E eu sou muito da lógica. Ele é da emoção, né? Ou não? Mas emocionado. Tá um pouquinho emocionado. Lógica? Eu sou da lógica! Cadê o DR aqui no meio da gravação? Tu tá dizendo que eu sou emocionada? Eu sou emocionada. Sou um pouco, sou um pouco. Tudo é emoção. Tudo, tudo é uma passada. Tudo, tudo é uma passada. Você age pra depois pensar. Tudo é muita coisa, né? É. Tudo é muita coisa, né? Eu penso, depois eu faço. Isso é mais lógico. Você já... Ai, porque eu explodo, né? Eu sou estressinha. Mulher, mulher, mulher. Coisa de mulher. Mas aí... Não é isso, gente. Não é tudo, não é tudo. Não, não, não. É um equilíbrio. É um equilíbrio. É um equilíbrio, tipo... Tranquilo, assim. Se encaixa perfeito as partes. É, vocês deram muito match aqui, ó. Um falar uma coisa, outro encaixava. Entendeu? Um destruir o coração, outro ser destruído. Vem cá. Que loucura. Ser destruída. A pessoa preferir ser destruída do que destruída. É porque ele prefere não fazer mal pros outros. É, exatamente. Ah, pois eu prefiro fazer mal. Assim, não que eu seja uma pessoa má. Mas se a pessoa quer me destruir, eu vou destruir primeiro. Eu, hein? Assim, na Bíblia não fala isso, tá, gente? A Bíblia fala, mas as outras, como assim mesmo. Mas nem tu deixa conseguir seguir na Bíblia, assim. Eu tô orando pra Deus me moldar. Raíssa, da onde vem as inspirações dos vídeos? Como é que... Você escreve, às vezes... De madrugada. Não é, não? Vem a ideia e você já acorda. Eu acordo, digito, no outro dia. É, eu falo, tenho que anotar. Senão eu esqueço, amanhã. E aí você grava no outro dia, já. No outro dia, eu acordo. No outro dia, eu acordo. Eu nem lembro o que eu escrevi. É, eu vou ler o que eu escrevi. E, assim, você tem uma gaveta de vídeos? Ou você vai gravando tudo na hora, assim? Como assim, gaveta? Vários vídeos gravados. Você grava e deixa armazenado. Não. Se eu gravar hoje, eu posto hoje. Eu não espero. Tipo, se você não gravar hoje, amanhã você não tem o que postar. Não tenho. Entendi. Tipo, se eu não gravar hoje, não tem o que postar. E você que edita? Eu que edito. Eu que edito. Publi, não. Publi são a minha equipe. Mas eu edito os meus vídeos. Eu não... Porque tem o seu jeitinho, né? Tem o seu toquezinho. Eu edito. Eu que... A gente não tem um roteiro. Eu não crio roteiro. Tipo, ai, vou aqui. Vou falar isso e isso. Não é na hora. Eu liguei a câmera. Saiu um monte de besteira. Antes saiu alguma coisa legal. E aí, tipo assim, eu vou falando e vou fazendo os cortes. Tirando o que eu quero. Deixando o que eu não quero. Tipo, assim, ai, que besteira. Eu falei isso. Tem dia, né? Ai, meu Deus. Eu falei isso. Que besteira. E eu falo, opa. Aí eu vou fazendo. Não tem o roteiro. Uma coisa certa. Tipo, amanhã eu vou gravar isso. Não tem? É muito no que eu tô inspirada no dia. Porque eu não tenho, assim, uma pessoa que... Uma pessoa não. Influência que eu vá olhar os vídeos pra me inspirar. Sabe? Então, sou eu mesmo. Eu por eu. É você, né? É. É que seu conteúdo é bem único, assim. É. Mas o Whindersson me inspira muito. Em questão de humor, assim. Porque ele começou do nada, né? Do zero. Estourou. Loucura. Stand-up. Todas essas coisas. Já quis muito fazer stand-up. Hoje que eu sou mãe, eu dou uma... Tenho um leve bloqueio. Porque eu sei que eu vou precisar viajar. Não sei o que. Meu filho e tal. Então, ainda não. Não penso agora. Mas tenho ele como inspiração de humor, sim. Porque eu acho ele muito engraçado ainda. Muito engraçado. E você participaria de um reality show? Não. Não, que eu sou crente, eu vou fazer o que lá? Que o povo vai pra reality show pra beber e brigar. Brigar eu não posso. Que eu sou crente. Beber eu não posso, que eu sou crente. Eu vou fazer o que lá? Eu ia ser cancelada. O povo, na primeira semana, tira essa crente. O que essa crente quer aí? Eu ia ser cancelada pelo povo e pelos crentes. O que essa crente quer fazer, não sei o que. E eu ia ser cancelada pelo povo. O que essa crente quer... Ô, crente chata. Mas você recebeu o convite? Não, nunca. Já recebi. Já? Daquele... Era no... Como é? Tu lembra? Largados? Como que a pessoa me chama? Largados e pelados? Juro! O quê? Largados e pelados? Eu fiquei assim. Eu disse, o quê que esse povo tá pensando? E era, tipo... Eu nunca assisti, mas é, né? Se é pelado, é pelado. É largado e pelado, né? Aí ainda falaram assim, não, mas não aparece o pelado na cama. A gente bota uma... Uma... Uma bicha preta. Eu sou meu filho. Mas grava pelado, né? Em nome de Jesus. Grava pelado. O negócio vai só na... Na hora. Mas me chamaram. Mulher nem pra me chamar pra um big de broad. Nem pra me chamar pra um big de broad. Foi logo pro Largados e pelado. Ninguém mais. Caraca, gente. Eu não ia pra nenhum, mas era menos pior. Nossa, cara. Você entraria? Eu? Não, mas... Não é doido. Não tem nem perigo. Eu vou deixar... Louco! Não tinha nem o pé do perigo. Não tinha nem o... Eu acho muito engraçado. Ai, eu vou pra reality sendo casado. Doideira. Eu acho doideira também. Eu não iria. Eu não. Eu não iria. Nem o Edson iria. Eu não iria. Você quer ir, Bruna? Eu quero ir. Quer? É, mas vou terminar antes. Eu puxo o botirão pra tu. Eu tô brincando, gente. Deus me livre. Mas eu quero ir mesmo. Ano que vem. Mas até agora não... Chegou o convite, acho que não vai vir mesmo. Mais um ano. Mas vai que vem. Aí tem uma realidade boa, assim. Tranquilo. É. Ah, ele falou. Vai, óbvio. Se me chamarem, ele não vai falar não, assim. Mas... Sim. É que, assim, muda a vida dos dois, né? Muda. A minha e a dele. Porque ele não vai conseguir viver a vida dele normal. Ele vai viver meio que em função do reality. Vai ter que... É. Vai ter que deixar até um pouco de trabalhar, até, do que ele faz. Porque é muita coisa. É, os dois. Eu não acho... Eu não iria, não, né? Eu iria, não. Mas é individual. É do casal também, né? Exato. A concordância e tal. Se é isso, deixa a concordância. Tá. E dos filhos, então, vocês querem ter mais? E aí, já logo em seguida, agora? Isso? Já tá liberado? Não, quando a gente tiver um aninho e pouquinho, eu vou começar a tentar. Agora você tá tomando... Tô nada, tô na graça do Senhor. Aqui, eu tô lá tomando um susto. Ai, ai, ai. É, tô na graça do Senhor. Tô na graça do Senhor. Aí, eu quero ter três. Mas, tipo, eu queria... Se eu pudesse escolher o próximo filho, eu escolher outro homem. Não queria o casal. Porque eu queria que ele crescesse junto com a Asher. Tipo, parceirão, sabe? E por último, a menina pra ser protegida dos dois, sabe? Ah, é bonitinha. Queria assim. Eu sou assim, que eu sou assim. Mas... É, né? Ai, muito bom. Mas aí, vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai, já deu, já deu. Tá, vamos ver as perguntas aqui. A sua batata é boa, hein? Tem pergunta, Pam? Já aprovou? Cadê? As perguntas. Ai, a gente abriu as caixinhas. Ai, tem... Tinha mais pergunta pra Raíssa, sincera? Vamos ver a... Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Evelyn, qual a sensação de estar onde você tá hoje? Manda beijos pro Amapá. Eu tenho muito... Eu tenho muito seguidor do Norte. Sério? Muito. Para Amapá, todos eles. Ai, é uma sensação única. Porque, tipo, eu nunca imaginei, né? Eu sonhava. Mas eu não sou muito distante, assim. Sonhava, assim, no máximo, ter 10 mil seguidores. Entendeu? Então, é louco. É louco. É um misto. A pessoa para pra tirar foto. Aí, tipo, eu repostei uma menina. A menina postou. Ai, gente, que felicidade. Um famoso. Me repostou. Aí, eu... Famoso. Eu sou famosa. Aí, o menino diz assim... Você não tem noção do teu tamanho. Você acha que você é pro senhor? Não caiu a ficha ainda. Não. Os meninos falam. Você acha que você é assim. Deixa o tamanhozinho. O Natan fala muito. Então, acho que tu é o quê? Tu é isso aqui? Aí, tipo assim, teve um negócio na igreja, né? Que, geralmente, é um culto que, tipo assim, dá pouquinha pessoa. Que é só a galera da igreja. Aí, eu postei. Lotou. Mas, tipo, eu só postei na semana. Postei na semana, assim. Não postou. Eu não passei um mês divulgando. Aí, eu disse assim pra ele. Cara, acho que a galera não vai pra igreja, não. Porque eu só postei essa semana. Tipo, não teve um coisa de divulgação. Aí, menina, eu acho que tu é desse tamanho. Tu se acha, assim, desse tamanho. A igreja lotou. Loucura. Entendeu? Demais. A gente não tem essa... Acho que aí não caiu a ficha ainda. Mas, um dia vai dar certo. Eu acho que não cai, não. A gente, o pessoal vem aqui e fala. Ai, o POD e tal. E a gente não tem noção, não. Mas, o de vocês é o mais top, né? Tipo assim. Ai, obrigada. Ai, é. Ai, é. Mas, é o mais top, não é? A gente sempre falava no grupo. A gente tem um grupo, né? Da equipe. Eu dizia assim. Ai, a gente quer ir pra um POD? Ai, eu quero muito pro POD delas. Ai, você tem que ir pro POD delas. Porque vocês são referência, assim. Obrigada. De mulheres, né? Muito top. Ai, muito obrigada. Ai, de nada. É verdade. Animada que deu certo. Não é? Cadê? Nossa, gente. Tem umas perguntas. Nossa, Alice. Calma aí, que essa eu não vou ler, não. Qual é a melhor e a pior parte da maternidade? Eu acho que a melhor parte é tudo, né? É tipo assim. Cada coisa que ele aprende nova. Tudo assim que ele vai desenvolvendo é muito bom, é muito gostoso. A pior parte é o pós, o porpério, o que a mulher sofre, né? O que você não se reconhece, tipo, parece outra pessoa, outro corpo, outra vida, assim. Sua vida muda tudo. Não é que é o pior, mas é o mais difícil, né? Mas depois melhora, vai cair na sua ficha. E o amor que você sente é muito gostoso, né? É um amor louco. É um amor louco, tipo. Ai, imagina. Loucura. Eu, grávida, eu dizia assim. Meu Deus, será que tem como eu amar mais do que eu amo? Quando nasceu, é explode. Muito, 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 muito mais. É muito bom. Eu entendo. E quando eu tava grávida do Caio, eu ficava com medo de não amar ele tanto, igual eu... Eu falo isso pro Esdras. Não é não, amor? Eu falo assim, ó. Eu acho, amor... Eu tenho medo de não amar tanto o meu próximo filho como eu amo, acho. Mas acho que não tem como, né? Não tem. Aí você explode duas vezes. É, né? Acredito. É demais. É muito bom. Acredito. Tem alguma aí? Não. Eu tenho aqui. Raíssa, como você consegue conciliar a vida cristã com a internet? Ixi, é difícil, viu? É que essa menina lá é crente, que eu chamo o povo de quenga. Mas, Raí, quenga... Vou explicar o que é quenga. Quenga é de coco. Se você botar assim, ó. Quenga é significado pra esse coco, né? Aí, lá no Nordeste, quenga é uma pessoa quenga. Vocês sabem o que é quenga? Sabe? Uma pessoa... Sim. Uma pessoa quenga. Dá, eu disse pro meu marido quenga. Entendeu? Tá. Então, tipo assim, lá no Nordeste não é um palavrão. Então, eu tenho muito cuidado nesse negócio de o que é palavrão e o que não é palavrão. Então, eu tenho muito, tipo assim, eu sempre pesquiso, né, amor? Tipo, eu falo, ah, não sei o que, olha, que a menina me perguntou, posso dar uma chance pro homem casado? Eu chamo ela de vagabunda. Vagabundo não é palavrão. Se você bota... É porque a pessoa usa como termo pejorativo, mas não é. Tipo, se você botar significado de vagabundo, é uma pessoa que não tem... Não trabalha. Que não trabalha. Não trabalha. Que vaga sem fazer nada. Então, tipo, não é um palavrão, né? Mas aí a galera, às vezes, tipo assim, ah, em cima do povo fica... É porque é grande. Essas coisas assim, sabe? Mas eu nem ligo. Porque eu sei do que eu tô fazendo e que porta minha consciência e eu tô tranquila, sabe? Qual foi a... Quem mandou foi a Nádila. Qual foi a maior dificuldade que você teve nessa transição de anonimato pra influencer? Dificuldade? Não tive. Eu não tive dificuldade. Ela queria o dinheiro. Ela já queria. Eu não tive porque eu já queria muito. Quando você realizou, foi só bênção, assim. Não tive dificuldade. O ruim foi só aceitar os haters mesmo. A primeira vez que eu recebi haters, eu tive crise de ansiedade forte. Fui pra psicóloga. Foi quando eu comecei minha terapia. Hoje eu faço. Hoje eu não tenho crises de ansiedade, né? Eu faço terapia, bonitinho e tal. Eu tenho ansiedade, que eu tenho hipocondria, que é medo excessivo de doença. Mas pelo que eu passei, os traumas, né? Que eu tenho. Mas, tipo, eu controlo isso na terapia, né? Mas quando eu tive hate, a primeira vez, eu sofri muito, não foi amor? Muito. Tipo, de ficar sem comer. Nossa. Sério? Juro. Como mexe, né? Com a gente. Terrível, terrível. Mexe muito, mexe muito. Primeira vez que saiu na página de fofoca? Nem se fala, né? É. Porque foi na página de fofoca que eu recebi haters. Porque eles postaram como um vídeo legal. Tipo, era o vídeo dessa menina que eu contei, inclusive, da igreja. Eu era um adolescente, a galera começava a me julgar. Tipo, ah, você quer falar um monte de coisa comigo, porque eu tinha que falar com a menina no final do culto. Ah, tá. Só que eu era um adolescente. Eu era um adolescente, namorava, tipo, assim, outra vida, outra visão, outra coisa. Mas a galera não quer saber não, viu? Tá nem aí. Porque tá corrente. Eu falei nesse dia que eu fiquei ruim, fiquei ruim. Agora eu mando se lascar, tô nem vendo. Eu não olho mais, eu não olho mais, eu não respondo. Porque faz mal a gente, tá, tá. É melhor a gente nem ver. É verdade. Faz muito. Certíssimo. E, ó, a Vitória perguntou. Rai, como você lida com os palpites sobre o Asher? Amo sua vida e seu testemunho. Eu não recebo muito. Acredita. Não recebo muito sobre o Asher. Eu acho que você não dá muita abertura também pra falar dele, né? É, não. Ele aparece, assim, só sorrindo. Eu não posto muita coisa, não. Dele, não. Justamente pra me... Evitar, né? Evitar. Proteger. Proteger ele, né? Porque já falaram algo muito pesado do meu filho no Twitter. Muito pesado. Deu ficar ruim. Ruim mesmo quando o box estourou, né? Esse modelo da babá. Da antiga babá. O box estourou. Como é que foi que eu vou... Do nada. Eles entraram no banheiro, ela foi abrir e ele estourou. E tem muito caso, assim, né? Muito. E não, a gente tinha acabado de mudar pra casa, tá, gente? Não tinha botado película ainda. Hoje tem película. Tipo, se estourar, fica lá paradinho. Gente, eu preciso, gente, botar película. É, porque estoura, é loucura. Aí estourou e, tipo, ele não cortou, mas ela cortou a babá. Então, tipo assim, eu recebi esse hate no Twitter muito forte. Tipo, de... O cara falou assim, ah, ela não é mãe, porque o filho dela tava... Essa bestra que você não pode ter babá porque não é mãe, blá blá blá, essas coisas assim. E aí, só que ele falou que ele desejou a morte do meu filho. Foi muito pesado. Eu fiquei sem dormir. Muito, muito pesado. Foi um fake. Mas ele falou, ah, eu acho que eu devia ter ido de... Ai, credo, gente. Que horror. Mostrei pra ele, chorei, sofri a noite inteira, assim. Chorei, chorei, chorei. Passei uma semana ruim, ruim, ruim. Era um fake, mas eu disse pro Esdras. Eu não... Como que faz? Amor, você processa e descobre no outro dia quem é que tá por trás do fake. É, né? Tem esse Twitter ainda. Pega, vai atrás. Vou atrás? Falei com ele, mandei pra ele. Eu disse, é, Esdras, é um fake, mas eu sei que alguém ali escreveu. Como que alguém tem coragem de escrever isso de uma criança? Desejar uma... É, só porque ele tava com a babá... Eu tinha entregado ele pra babá pra tomar banho, porque eu fui gravar vídeo. Entendeu? Mas a galera é desse jeito. Não, e se ele tivesse também com a babá pra você... É, qual o problema? É. Então, tipo assim, eu evito, sabe? Eu me protejo, eu protejo ele, sabe? Agora é isso. Peraí. Muito boa. Boa essa batatinha, né? É, tem um... Um vinagrim, assim. Comeu? Você comeu? Não. Por isso. Cadê? Ah, querem você no materno e delas. Hum. E o Lucas tem que ir, não pode entrar lá, né? Tô esperando, né? Tô esperando, né? Tô esperando até hoje. Mas ele vai, não vai? Ele disse que ia, mas tô esperando ainda. Por que que não foi, hein, gente? Não sei. Você sabe por que que não foi? Ah, é a data da agenda dele, tá? Ah, pois é. Ele é muito compromissado. Oh, meu Deus. Mas ele vai ainda. A bicha nunca tem data. Mas ele vai, ele vai, vai dar certo. Ah, você lembra quando e como descobriu que era engraçada e que poderia ser humorista? Então, eu falava, fazia muita graça no story só pros meus seguidores que eu tinha comprado. Pros árabes. É, e pros meus seguidores amigos mesmo. As pessoas me dizem assim, ai, você é muito engraçada, né? Ele sempre falava, faz humor. Eu disse, vocês tão ficando, é doido. Negócio de humor. E tipo, eu falava as coisas no story, o povo menino tá engraçado, o povo ria. Menina vai ser humorista. Dizem, minha, que história é essa? Eu, eu, eu me toquei quando meu primo falou, o Rubens. Ele falou assim, você tá perdendo dinheiro. Olha. Você tá perdendo dinheiro, tu é muito engraçada, você devia estar sendo humorista há muito tempo. Caraca. E a gente tava passando dificuldade grande nessa época. Ai, eu disse, acho que tu tá ficando é doida. Ele não, eu, você tá ficando doida. Você não começou ainda, por quê? Caraca. Foi, ele falou. Hoje ele faz música, ele é produtor. Produtor musical. Aí, ele tava em São Paulo aqui, inclusive, mas ele voltou pro Nordeste aí, faz umas coisas aí. Aí, ele falou, você tá perdendo dinheiro, vai, vai. Aí, foi quando eu fui, será? Será mesmo? Que ele tá saindo. Foi caindo, né? E aí, deu certo. É porque, às vezes, a gente se enxergar assim, é difícil, né? É difícil. Alguém precisa falar, alguém nada a ver, tipo, não que seu primo seja nada a ver, mas, tipo, alguém de fora. Sim. Nada a ver com você, vai falar. Tem que ser. Aí, você fala, hum, se a pessoa tá falando. É. Né? Mas é isso mesmo. E, às vezes, seguir o nosso coração, que é bom. Nada. É. Olha, que era o encontro do Caio com o Asher. Ai, não é. Também quero. Precisa. Mas a gente ia fazer, era uma foto, tipo, o Lip, ah. O quê? Eu ia falar o Lip, a Viih Tube, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ai, fazer tudo. Melhor deixa. É, deixa. Agora que eu peguei. Eu, você e a Viih Tube. Tipo, a Lua, o Caio e o Asher. Ficava legal. Ficava o mesmo. Ficava muito legal. Deixa eu ver. Então, os três meninos, o Dom, o Asher e o Caio. E o Caio. Gente, todos da mesma idade. Eu tô chocada. É. O que vocês estavam fazendo? É que não. O que era? O que era? Que comemoração que tinha nesse mês. O que era? Ai, Jesus. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Estão falando pra você falar da relação com a moça que trabalha com você. Mas ela saiu, né? Saiu a Fábio, né? Ela saiu, a Babá. Ela saiu por motivo pessoal mesmo. Ah, porque aí teve a história que você, do quarto lá, que deu o quarto melhor pra ela. Foi, que deu. As pessoas falaram muito disso, né? Falaram muito. Mas era o melhor quarto mesmo. É o melhor quarto da casa, inclusive. É porque a gente quis o outro porque fica do lado do quarto do Asher. E tem um lá embaixo, que é o quarto de hospede. E aí, ela não ia botar ela lá embaixo. As fachadas do mundo, né? Aí ia botar ela em cima. Tipo, tinha tudo mesmo. Era dela mesmo. A gente não entrava sem permissão. Todo um, sabe? Tipo, tinha as fotos dela, né? Ou das filhas dela. O closet era dela. Tudo era dela. Tipo, não tinha nada nosso lá. E aí, tratava ela muito bem. Era da família, tipo... É sempre que a gente faz alguma coisa, o povo dizia assim... Meu Deus, nunca vi patroa tratar babá assim. A galera não acha normal. Mas é algo pra ser normal. Porque cuida do seu filho. Do seu bem maior, né? Do seu bem maior. A gente ia lá pro clube do condomínio e dizia assim... A Fábio vai brincar, que eu fico com a Acha. Ela ia jogar beach tennis. A gente ia pro hotel. A Fábio vai pra piscina, que eu fico com a Acha. Ela ia pra piscina. Tipo, sempre a gente teve essa relação boa, entendeu? Aí ela teve que sair por conta de problemas pessoais mesmo com as filhas dela. E hoje eu encontrei outro babá. Mas a babá que tá com a gente é muito boa também. Muito boa. Maravilhosa. Tô amando ela. Ah, é tão bom ter alguém que a gente possa confiar. É. Com certeza. Muito bom. É, não ia estar tranquila. Não ia estar tranquila. Que é nosso filho, né? Filho, né? Não tem jeito. Mas eu tô tranquilinha. Ai, eu amei, gente. Vocês vieram. Foi ótimo conhecer vocês. Eu amei muito. Eu já quero... Foi maravilhoso. Vocês não mudariam pra São Paulo, não? Não pensa? Eu não... Eu acho que não, né? Ela falou que era lógica? Essa semana ela já queria comprar uma casa que... Não, um apartamento. Tá. Exagerado. Ah, um apartamento pra quando a gente vir pra São Paulo, no Brasil, ficar hospedando porque é muito caro. Ah. Hotel aqui é muito caro. Então, a gente compra um apartamento pra quando a gente precisar vir a trabalho, a gente não precisa ficar hospedado. A gente fica num apartamento. E seu, né? Tipo, de vocês. Vocês se sentam confortáveis na casa. Quando alguém na família quiser vir, entendeu? Meu pai vai fazer amanhã um procedimento na JK, né? E aí ele vai precisar de retorno, né? Vai ter que pagar a hospedagem de novo. Ele tá ali morto de nervoso, inclusive. O que ele vai fazer? Outro. Outro rio. É, outra modelação. Bota a orelha pra trás, que a orelha é de abano. Aquelas orelhas assim pra frente. Aí ele quer botar pra trás. Aí ele vai fazer lá na JK, viu? Olha... Você vai fazer alguma coisa? Então perguntaram isso se você vai fazer algum procedimento estético. Não, vou não. Vou não. Eu queria muito ter coragem, mas eu não tenho... Eu não tenho coragem. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de fazer lipo. Mas eu não tenho coragem. Não tem quem bote essa coragem em mim, não. Tu tem medo de morrer. Eu também. Tu também? Tenho. Meu sonho é fazer lipo. Pois é. E não tenho coragem. Eu também não tenho. O pós é muito dolorido. Eu não sei. Sofrida. A galera sofre demais. Você vê. Eu tenho medo de morrer, gente. Na mesa. Eu também tenho. Eu tenho filho pra criar. Preciso ver meus netos. As canaletas desse tamanho aqui, ó. Entrando em você. Agora ele tem coragem. Eu? Tenho. Derruma. Te bota aí pra deixar o tanquinho e tu quer. Né? É. A lipo led. Mas você tá fazendo academia. Tô fazendo. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada já. Mas é porque a barriga tá desinchando ainda, né? Na verdade. Tá voltando pro lugar. E tá tudo certo no seu tempo. É. Relaxa. Aí tô indo, tô indo, tô indo. Mas vai melhorar. Agora eu queria muito ter coragem. Não ter. Mas se eu tivesse, eu já tinha feito. Eu já tinha feito rinoplastia. Feito várias coisas. Não, nem venha que você tá linda. Não vai se mexer. Aquelas, né? Contra. Não, mas é que eu acho que a gente passou aquela, tipo, tinha aquela fase que todo mundo se operava inteiro. Aí o povo, agora tudo se arrependeu, estão tirando tudo. Aí depois a vontade, vai ficar, porque fica. Aí outra coisa, eu quero ter mais dois filhos. Aí pra quem? E tipo assim, ela passa, tem gente que fala, ah, você parece aquela irmã. Quem é? Famosa? Eles sempre falam isso. É porque a mulher falou isso ontem, não coisa. Que o povo, eu já, tu já viu meus vídeos? Não, mano, vou nem falar isso, amor. O quê? Isso é muito modéstia. É falta de modéstia. Que o povo fica falando essas coisas e me comparam com essa mulher, que é morta de linda. Aí não vou falar não. Aí eu vou falar. Não, é porque o povo, eu já fiz vários vídeos fazendo a maquiagem da Kylie Jenner. Entendeu? Aí os vídeos ficam muito parecidos. Aí quando foi ontem no salão, a mulher falou assim, ah, você tem essa aparência daquela irmã da Kim Kardashian? Aí pronto, ele botou na mente dele. Aí eu digo, não, não é você que parece com a Kylie Jenner, ela que parece com você, porque ela fez plástico, você não fez. É, ela se inspirou em você. É. É isso. Mas é só um sonho, é um sonho distante, parecia com a Kylie Jenner. É um sonho muito distante. Não. Mas é isto. Mas é verdade, gente. Aqui é o olhar, ó. É o olhar, é o olhar. É o olho, é o formato do olho, né? É. Você é a mais linda, amor. Você é... Obrigada, obrigada. Só tem você. Ele tá aguando, ele tá aguando. Porque mulher é assim, ela precisa aguar pra mais tarde dar flores. É isso mesmo. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer receber vocês. Conhecer pessoalmente. Amei. Amei. Conhecer pessoalmente. Quis estar aqui, sempre quis, sempre quis. Ai, seja sempre bem-vinda, volte mais vezes, quando vocês quiserem. Muito obrigada. Estamos aqui. Se quiser ficar lá em casa também, só não tem lugar pra 11. Mas assim, pros quatro, tem. Obrigada, viu, gente? Na próxima vez eu quero ver o Concielo, viu? Que eu sigo ele, ó. Mas vamos... Do tempo do Bumba, que nem diz o... Eu vou ver se ele tá em casa, fala pra ele vir aqui. Pois fala. Vou ver. Vai dar certo. Se não der hoje, dá outro dia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que assistiram. Se inscreve no canal. Beijo. Se inscreve no canal, hein, mulher palhaçada. Olha o clã, hein? Olha o clã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.